Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de quatro diretores. O diretor Sandoval encontra-se em viagem a serviço em São Paulo, na Abeólica. Portanto, estamos aptos a deliberar. E a presidência dessa reunião comunica que, na quarta-feira, nós temos uma semana cheia de atividades. Na quarta-feira, dia 13, no auditório 2 da ANEL, será realizado o workshop Gestão de Pessoas e Regulação de Energia, uma parceria da ANEL e da ANP, que objetiva a troca de experiências e a integração das equipes de recursos humanos das duas agências. Na quinta-feira, dia 14, entre quinta e sexta, dia 15, nós estaremos realizando, aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica, a reunião técnica e de capacitação do Conselho de Consumidores de Energia. O encontro promove a reunião anual de nivelamento dos presidentes dos Conselhos de Consumidores, das diversas concessionárias que temos, seguido de capacitação sobre temas importantes do setor elétrico, buscando o fortalecimento da atuação dos Conselhos de Consumidores. Na quinta-feira, dia 14, vamos realizar, em São Paulo, das 14 às 18 horas, sobre a presidência do diretor Rodrigo Limpe, no espaço Clube HOMOS, a sessão presencial da audiência pública nº 1, 2019, relativa à micro e mini geração distribuída. A audiência pública objetiva acolher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório sobre o aprimoramento das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída. Nós fizemos uma sessão presencial aqui em Brasília. Quinta-feira estaremos realizando a sessão em São Paulo e, posteriormente, teremos uma sessão em Fortaleza. Na quinta-feira ainda, dia 14, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a ANEL participará de encontro com parlamentares, indústria e consumidores do Estado do Mato Grosso do Sul, organizado pela Federação da Indústria do Estado do Mato Grosso do Sul, a FIEMES, e pela Federação da Agricultura e Pecuária daquele Estado. Na sexta-feira, dia 15, a ANEL também vai participar no Ministério da Justiça e Segurança do Seminário Dia Mundial do Consumidor de Judicialização, Proteção e Defesa do Consumidor, evento que visa apresentar boas práticas e as soluções inovadoras em prol da defesa do consumidor e de seus direitos, bem como tratar dos temas de dejudicialização e proteção de dados. Como disse, é uma semana bem tensa aqui para agências cheias de atividades. Mas, concluindo esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da sexta reunião pública ordinária da diretoria. Não existe nenhum ajuste. Então, declaro aprovada a ata da reunião passada, que foi a sexta reunião pública, e solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que foi retirado de pauta o item 19. Informo ainda que há pedido de sustentação para os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da mesma forma que há pedido de preferência para esses itens. Informo ainda que os atos e votos dos processos que estão submetidos ao bloco foram disponibilizados previamente na internet desde quinta-feira. Informo ainda que a ordem de deliberação será iniciada pelo bloco, seguida pelos itens 4, 1, 8, 3, 2, 5, 6 e 7. Então, temos um item retirado de pauta, o item 19, não havendo destaques para a pauta pública, para a pauta que será lida. Logo, submeto aos senhores diretores o julgamento do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Voto pelo bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprova o bloco da sétima reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo para julgamento no dia de hoje. Item 4, processo 48500-005123-2016-06. É o resultado da audiência pública nº 55-2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas de energia elétrica no sistema de distribuição da ANEL, distribuição Rio, no período de 2019 a 2022, e do nível regulatório de receitas irrecuperáveis. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informe que há pedidos de tentação oral. Bom dia a todos. A discussão sobre o nível regulatório de perdas não técnicas a ser observada na área de concessão da ANEL Rio teve início em 2016, durante as discussões sobre a minuta do sexto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica da Ampla Energia e Serviços S.A., atual ANEL Distribuição Rio. A versão final do sexto termo aditivo previu exceção na definição dos níveis de perdas não técnicas a serem utilizados nos processos tarifários de 2017 e 2018, deixando em aberto se a regra a ser aplicada a partir do reajuste de 2019, seria a regra utilizada de forma geral, constante no PRORET, que não oferece tratamento para as chamadas áreas de risco ou outra regra específica para a distribuidora. entretanto, no voto proferido pelo diretor relator na deliberação que aprovou o termo aditivo, ficou clara a orientação de que os valores dos anos posteriores a 2017 e 2018 devem ser reavaliados com base nos resultados mais avançados das pesquisas das universidades, como sugerido pelas superintendências. Nesse sentido, foram retomadas as discussões e estudos entre a distribuidora e a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica e Estudos de Mercado, no sentido de definir os níveis regulatórios de perdas para os anos seguintes do ciclo tarifário da Enel Rio até o reajuste de 2022, antes da próxima revisão tarifária. O resultado desse trabalho foi apresentado na nota técnica 179 da SRM, de novembro de 2018, indicando a pertinência de manter a aplicação de uma regra excepcional à prevista no PRORET, ao menos até o reajuste tarifário de 2022. Em 4 de dezembro de 2018, sob minha relatoria, a diretoria instaurou a audiência pública 55, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas de energia elétrica no sistema de distribuição da Enel Rio, no período de 19 a 22. Foram recebidas contribuições entre 6 de dezembro a 21 de janeiro de 2019. No voto proferido na abertura da audiência pública, foram apresentadas as razões que levaram à proposta de níveis regulatórios de perdas apresentada na Tabela 1. Na oportunidade, também se destacou que, embora não tivesse sido elaborada pela SRM uma proposta para o nível regulatório de receitas irrecuperáveis, o assunto também poderia ser objeto de contribuições no âmbito da audiência pública. Aqui temos a tabela com os índices de perdas não técnicas. Em 11 de fevereiro de 2019, representantes da Enel Rio foram recebidos em reunião pela SRM por minha assessoria. Na ocasião, foram detalhados pontos da contribuição apresentada pela distribuidora no âmbito da AP. Em 25 de fevereiro, a SRM emitiu nova nota técnica, a 30 de 2019, na qual apresenta a análise das contribuições recebidas na audiência e sua proposta atualizada para definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas de energia e de receitas irrecuperáveis no sistema da Enel Rio para o período de 2019 a 2022. Em 11 de março, a SRM corrigiu erros materiais nos cálculos apresentados por meio da nota técnica 38 de 2019. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Joby Figueiredo, representante da Light. Não? Enel, desculpa. Enel, o senhor dispõe de 10 minutos. Luiz Gazulha? Está ok. É o arquivo aqui que... Peço desculpa aí, Vila. Senhor representante Luiz Gazulha, representante da Enel Brasil, o senhor dispõe de 10 minutos. Poderia fazer. Poderia fazer. Primeiro, bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário. Como bem aí falou o doutor Rodrigo, esse processo, ele vem de três anos de estudos, de trabalho, lá em 2016, quando começou o grupo de trabalho na Enel, até culminando aí com a abertura de audiência pública em dezembro de 2018, onde a gente, a Enel reconhece que teve os esforços da Enel, a evolução e a própria... o reconhecimento da Enel da dificuldade de operar na área de concessão da Enel Rio. Mas, no entendimento da empresa, muito embora a gente tenha evoluído bastante, melhorado bastante, a gente entende que os números apresentados pela Enel ainda são inferiores aos que os estudos foram concluídos, apontaram, e ainda o que a empresa entende como o que seria o desejado. Aqui um pouco de como funciona a área de concessão da Enel Rio, onde nós temos áreas de risco no estado do Rio de Janeiro como um todo, mas na nossa área de concessão nós temos algumas zonas que a companhia sequer consegue entrar por barricadas, pela existência de um estado paralelo na área de concessão, e onde em torno de 55% da energia injetada é furtada. Ou seja, a energia injetada naquela área de concessão, ela é mais da metade é furtada. E do total da área de concessão da Enel Rio, 13% representa apenas dessas áreas de risco. E são áreas que a companhia sequer consegue ter ação, onde o estado não entra, e a gente não tem como exercer a nossa atividade de combate a perdas. Então, como resultado da nota técnica da audiência pública, os resultados apontaram um desafio apenas nas áreas de risco, que a companhia teria que reduzir 18% das perdas nas áreas de risco. Ou seja, das perdas existentes hoje, desse desafio que foi imposto para a Enel, nós teremos que reduzir aproximadamente 20% daquelas perdas, mesmo não tendo muita gestão sobre as ações a serem tomadas. E isso representa aí um impacto financeiro para a companhia no ciclo de em torno de R$ 260 milhões, se a gente considerar o valor comparado à nossa perda real. Dentro dessa audiência pública também, e é uma consequência da impossibilidade de atuação, nós também temos aí as receitas irrecuperáveis, como nós não temos ações de corte para executar dentro dessas áreas, nós também entendíamos e entendemos que o percentual de receitas irrecuperáveis não estava adequado para essas áreas de risco. Muito embora a gente tenha ainda, tenha tido uma evolução da proposta da Enel, a proposta técnica com as discussões, nós entendemos que ainda é um desafio enorme a gente chegar no percentual proposto, que é de 0,7,5, que daria um impacto de R$ 68 milhões no ciclo tarifário da companhia. Bom, muito embora a gente tenha evoluído bastante, ainda a companhia tem um desafio enorme para atingir o nível de perdas estabelecido para a Enel, redução de 20% aí nas áreas de risco, da área de concessão é relevante, ainda mais considerando que muitas das ações não são possíveis a de serem feitas pela companhia, mas sim, a Enel Rio continuará a envidar todos os esforços necessários para reduzir as perdas e preservando a segurança dos colaboradores, porque o próprio sindicato, ele tem falado que é colocar os colaboradores nessa área de risco, é muito perigoso e nós concordamos com isso, então vamos continuar com nossos esforços, mas sempre preservando a segurança dos nossos colaboradores. Obrigado. Informo que é um segundo pedido de sustentação oral, que será feito pelo senhor Fabiano Silveira, representante do Conselho de Consumidores da Enel e Distribuidores, senhor. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos e todas. Só pedir desculpa por ter entrado com o pedido de sustentação agora, porque a gente não tinha observado esse ponto. Queria saudar os diretores na pessoa da Elisa, parabenizando pelo Dia Internacional da Mulher, pelo mês de março. Na verdade, acho interessante a apresentação da empresa. Parece para mim mais uma tese de doutorado do que a realidade que a gente ora acompanha no nosso Estado. É óbvio que há um crescente na criminalidade, mas isso é um problema de Estado. A gente precisa debater com o Estado do Rio de Janeiro de que maneira a gente vai conseguir reduzir as perdas. Porque jogar na conta do consumidor o tempo todo está complicado. Eu vou fazer mais à frente a minha apresentação com relação à revisão tarifária e eu falo um pouco disso. Porque parece que metade está em área de risco e a outra metade não está em área de risco. E eu vou te falar, presidente, não há um trabalho efetivo dos senhores. Não há. Tem uma rua, que eu digo, o tempo todo, faz dez anos que eu estou no Conselho, e que essa rua é um problema, só que não tem um bandido naquela localidade. Não tem um marginal armado naquela localidade. Eu brinco no Conselho, o presidente está ali, toda reunião eu falo que o cara mais brabo que morava naquela rua era eu e eu saí. Então, eu não vejo trabalho efetivo. Investiram para pegar os colaboradores. A maior parte dos furtos hoje no Rio de Janeiro são feitos pelos próprios colaboradores da empresa. E se não tiver um trabalho efetivo com os colaboradores, para que eles se sintam parte da empresa, para que eles não façam isso, porque isso é crime. Vocês fizeram um investimento enorme de propaganda, de prender os colaboradores. E qual foi a ação? Não tem nenhum dado apresentado. Fizeram matéria de jornal. Fizeram um monte de coisa. Só que qual foi a efetividade? Três, quatro prisões. E qual foi a efetividade na questão das perdas não técnicas? Agora, mais para frente, a gente tem aí, parece que 20 milhões da revisão tarifária do ano passado, que entram também para o custeio dessas perdas não técnicas. Por que não se faz projetos? Vamos fazer projetos. Pega lá, são 20 milhões que a gente está devendo ainda, os consumidores estão devendo, entre aspas, a empresa. Vamos pegar parte desse recurso e vamos fazer projetos de captação de energia. Porque se não há sustentação, se não tem como entrar, vamos buscar outros meios para que o consumidor não pague o tempo todo a ineficácia da empresa no combate, a ineficácia no estado de garantir a segurança dos cidadãos que trabalham para a empresa. E aí, são bolas de neve. Eu vou pagar mais 20 milhões de perdas e eu vou acedir ICMS em cima de 20 milhões? Calma aí, eu tenho que pagar ICMS para o estado que não garante a segurança de uma energia que é furtada e que eu tenho que pagar? Então, é sempre o consumidor? Eu queria muito que vocês entendessem. Eu queria muito que vocês olhassem para os consumidores da Enio Rio. Porque a qualidade está péssima. Na minha apresentação, eu vou falar também do DEC, a duração. São 36 horas, são 48 horas, são 24 horas. Ah, a frequência diminuiu. Ah, a frequência diminuiu, mas a duração é maior. A energia está cara e eu não tenho qualidade? Como que isso? Que balança é essa? Que balança é essa que a empresa apresenta? Eu entendo que ela precisa de economicidade, mas o consumidor também. Na minha sustentação com relação à revisão, eu vou falar disso. O consumidor está precisando ser olhado pela distribuidora. O estado está falhando e não é o consumidor que já é contribuinte com o estado, ele não deva sustentar uma coisa que é falha do estado. Vamos buscar outros meios. Se tem problema de furto de energia, vamos pegar 20 praças. Vamos pegar parte desse recurso que a gente está custeando as perdas não técnicas e vamos botar energia fotovoltaica para reaver a energia que está sendo furtada. Vamos fazer uma compensação o que não dá é o tempo todo reclamismo e falta de ação e o consumidor pagando a conta. Essa conta não pode e não deve ser mais paga pelo consumidor. Me perdoem, o estado precisa pagar. A empresa, ela precisa entender, porque quanto mais aumentar, mais inadimplência a gente vai ter. E eu falo mais na minha sustentação na revisão. Obrigado. Procuradoria. Doutor André, nesse caso, não tem nenhuma questão jurídica controversa, por isso a procuradoria deixa de se manifestar. Temos a apresentação técnica. Convidar o Máximo, o doutor Máximo, para fazer a apresentação pela SRM. Bom dia a todos, senhores diretores, procurador, secretário, diretor Elisa, público presente, muito bom dia. Bom, já foi mencionado ali, então, uma rápida contextualização, está ali a linha do tempo dos principais fatos relacionados ao assunto. Houve lá, em outubro de 2015, um pedido de revisão tarifária extraordinária, foi criado um grupo técnico na NEL para tratar desse assunto em abril de 2016. Em agosto desse mesmo ano foi feito um pedido de aditivo contratual, foi aberta uma audiência pública para tratar desse assunto, a de número 95, em dezembro de 2016. E foi aí que surgiu o que teve mais evidência, a problemática das áreas de risco, já apresentado aqui pelo representante da empresa, áreas em que há forte restrição à atuação da empresa e que o problema das perdas não técnicas então se agrava. Em março de 2017 foi assinado o sexto aditivo, o contrato de concessão, quando se definiu, então, definir apenas os índices regulatórios de perdas não técnicas dos anos de 2017 e 2018, por conta das incertezas em relação à trajetória construída para o período todo, que vai até 2022, tendo em vista justamente a problemática ali então das áreas de risco cujas especificidades não eram devidamente capturadas pelos modelos econométricos utilizados nos procedimentos para definição dos índices regulatórios. Abriu-se então uma audiência pública para tratar da definição dos demais índices, seja do período de 2019 a 2022 de número 55 em dezembro de 2018. O período de contribuição foi de 6 de dezembro de 2018 a 21 de janeiro de 2019. Recebemos contribuições ali de cinco instituições ou empresas e de um consumidor entre as empresas e instituições ao próprio grupo Enel e a análise dessas contribuições com as justificativas para o acatamento parcial, total ou não está é feita na nota técnica de número 30 complementada pela de número 38. Estamos aqui então em março de 2019 propondo a trajetória de perdas não técnicas e de receitas ineguperáveis para esse período. Aí apenas ressaltando parte do voto do diretor relator da AP 95 lá de 2016 diretor André Pepitone onde se então afirma que podia se suspeitar que a metodologia utilizada subestimava a complexidade da área de concessão da ampla justamente por conta das chamadas áreas de risco e em função disso julgava-se pertinente a adoção de uma metodologia alternativa de algo mais específico que incluísse um tratamento diferenciado para as áreas de risco de modo então que os valores posteriores a 2018 ou seja 2019 a 2022 ficaram então para ser analisados após estudos mais conclusivos tinha estudos em execução alguns já mais em fase um fase mais final outro ainda no início então decidiu-se aguardar esses estudos e fazer outras investigações sobre o assunto para definir a trajetória para esse período nesse gráfico estão ali as duas trajetórias em vermelho os índices reais de perdas da empresa saiu lá da casa de 35% em 2005 está hoje na faixa de 25% e em azul ali claro a trajetória de índices regulatórios de perdas não técnicas mostrando que teve um período ali de convergência em que os índices reais de perdas eles estão muito próximos até abaixo em dois anos do índice regulatório e depois descolou hoje está cerca de 6 pontos percentuais acima o índice de perdas técnicas não técnicas da empresa do regulatório aquela linha tracejada seria a trajetória definida com base nos critérios lá que foram usados para definir os índices de 2017 e 18 chegaria em 2022 com 15 ponto 37 por cento de perda regulatória essa tabela mostra o que foi proposto lá na abertura da P55 a nota técnica 179 já foi mencionado aqui pelo representante da empresa e a gente então propôs ali uma meta para 2022 de 16 vírgula 48 sendo 8 62 8,62% para áreas de risco e 7 vírgula 86 para as demais áreas isso significaria uma redução considerando o índice real que é de 13 ponto 17 mas que não foi calculado desta forma lá na abertura da P55 daria uma redução de 35% do índice nas áreas de risco que é inclusive seria uma redução maior do que a média e maior do que nas demais áreas foi um dos argumentos durante as contribuições que a empresa apresentou seria contraditório exigir um esforço ainda maior justamente nas áreas em que há sérias restrições à operação atuação da empresa fazendo-se então na verdade essa redução de 35% ela decorre muito mais do ponto de partida que foi calculado lá na abertura da P55 com base num índice de perdas técnicas de 9,10% e depois durante a fase de contribuições descobriu-se que o correto seria 6,26 porque foi incluída a perda da alta tensão nas áreas de risco então feita essa correção só aí já são quase dois pontos percentuais de diferença então não é pela redução anual pelas metas de redução anual e sim pela diferença no ponto de partida que aí de fato mudou bastante em relação à proposta lá na abertura da audiência pública além do período lá de medição que era de apenas quatro meses inicialmente e depois usou-se 12 meses o ano de 2017 inteiro uma campanha de medição com 187 projetos de medição nessas áreas para ter um valor mais exato desse índice então fazendo-se essa correção ali a gente aí esse quadro mostra três cenários um lá na AP95 em 2016 cujo índice de perdas não técnicas nas áreas de risco foi calculado em 11,5% depois na abertura da AP55 12,51% e agora com esses ajustes aí que eu mencionei além do período de medição e daquele ajuste no índice de perdas técnicas chegou-se a 13,17% ou seja cresceu o índice de perdas nas áreas de risco além disso essa tabela mostra que a concentração que já era grande aumentou ela é é um problema bem localizado os altos índices estão em poucas áreas apesar de ser 200 e poucas áreas de risco o conjunto de consumidores a gente observa que até o terceiro quartil ali cerca de 7,5% o índice depois sobe para 13,17% lá no último no último decim aqui estão os sete cenários construídos lá na P95 em 2016 onde se optou pelo segundo cenário partindo-se da perda real e chegando ao valor do terceiro quartil que dá uma redução média anual de 0,41 ponto percentual e é importante destacar esse valor porque consideramos esse mesmo parâmetro para a definição da redução anual não para definição do ponto de partida como já foi mencionado foi feito esse ajuste mas para a redução anual a partir do ponto de partida consideramos quer dizer entendemos que a melhor a trajetória mais adequada é essa que está representada nessa tabela e na primeira linha na segunda está aquela que seria a partir dos dados corrigidos agora para 13.17 aplicando-se 0,41 em 2017 e 2018 e depois os procedimentos do PROET chegaríamos a 10.34 o índice de perdas nas áreas de risco apenas estamos falando contra 10.71 naquele primeiro cenário daria uma redução de cerca de 18,7% no primeiro cenário em relação ao índice de hoje e de 21,5% considerando o segundo cenário o terceiro está descartado por conta justamente do ajuste que se fez necessário da correção do ponto de partida que é 13.17 e não 11.5 somando-se as áreas de risco as demais áreas então são essas a lista nas três primeiras linhas nessa tabela de baixo os três cenários construídos lá na tabela de cima mas somando-se ali os 8,35% nas demais áreas chega-se então a esses valores e as três últimas linhas as propostas encaminhadas pela empresa durante a fase de contribuições foram três cenários ou propostas P1 P2 P3 em que P1 está ali em vermelho estão em vermelho aqueles dados porque a empresa apresentou apenas o índice lá no final do período e não a trajetória ano a ano construímos essa trajetória a partir do ponto de partida e do valor lá no final em 2022 P1 a proposta da empresa seria reconhecer 100% das perdas nas áreas de risco e aplicar os procedimentos do PRORET nas demais áreas P2 nos primeiros cinco decis aplicar o índice de perdas do decil anterior e reconhecer integralmente as perdas nos demais cinco decis e os procedimentos do PRORET nas demais áreas P3 aplicar os procedimentos do PRORET nos cinco primeiros decis e nas demais áreas e reconhecer integralmente as perdas nos outros cinco decis então diante disso entendemos que é mais razoável a trajetória construída lá no primeiro cenário partindo-se então do índice real de perdas não técnicas nas áreas de risco de 13.17 e aplicando-se uma redução anual de 0.41 ponto percentual a segunda opção poderia ser uma terceira já disse que descartaríamos por conta do problema no ponto de partida a segunda entendemos que não é a mais adequada porque o 0.51 é o limite definido no PRORET aplicar o limite em áreas com restrições operacionais ou fortes restrições operacionais talvez não seja o mais adequado por isso a nossa proposta é de aplicar a trajetória definida ali no primeiro cenário que não está tão distante como foi já mencionado aqui pelo representante da empresa tem ainda mas não está tão distante do terceiro da terceira proposta sugerida pela empresa 18.57 contra 19.67 cerca de 1.1 ponto percentual em relação a receitas irrecuperáveis este quadro mostra a distribuição das 217 áreas de risco conjuntos de consumidores nessas áreas as três classes com maiores índices as demais classes público lá tem uns valores muito baixos no marco que daria praticamente tudo zero ali exceto lá no último decil então estão ali as várias estatísticas lá em 100% na terceira coluna da direita para a esquerda estão os índices reais de modo que se observa que o problema da inadimplência ou das receitas irrecuperáveis nas áreas de risco é um problema do setor residencial cujo índice é de 9,5% contra menos de 1% no industrial no rural e 2,5% aproximadamente no comercial as duas últimas colunas são se a gente usasse a mesma régua os mesmos critérios lá que usamos naqueles dois cenários que eu mencionei lá para a PNT a gente teria aqueles valores ali para receitas irrecuperáveis aqui estão os índices reais desculpe os índices regulatórios de inadimplência de RI total está definido na tabela 2 do submódulo 2.2 do PRORET e o que construímos para as demais áreas com a mesma lógica a mesma metodologia os procedimentos do PRORET mas desagregando lá aqueles indicadores socioeconômicos para calcular o índice de complexidade apenas para as áreas de não risco que seria aquela segunda coluna os valores considerando essas várias possibilidades ou referências seriam esses os cenários para os índices regulatórios de receitas irrecuperáveis lembrando os dois últimos ali tem um errinho porque seria 81,32 78,53 o valor correto acabou ficando ainda a vida da tabela anterior lá seriam aqueles dois cenários lá utilizados para PNT se a gente usasse o mesmo procedimento teríamos aqueles índices para receitas irrecuperáveis 100% então reconheceria integralmente essas receitas irrecuperáveis na tarifa seria aquele cenário ali a proposta ou as propostas da empresa são essas que estão ali P1 os mesmos procedimentos que eu já mencionei usando os mesmos critérios reconhecer 100% no primeiro caso reconhecer apenas parcialmente teriam esses três cenários ali 106 em P1 102 1.0 o argumento da empresa o principal argumento da empresa para traçar esses cenários ou sugerir essas três propostas é de que o grau de dificuldade para combater inadimplência ou as receitas irrecuperáveis nas áreas de risco é o mesmo do combate a PNT argumento com o qual nós discordamos entendemos que não é e tenha justificativas lá na nota técnica acho que no próprio voto diretor relator entendemos que não é o mesmo grau de dificuldade de modo que não seria razoável usar os mesmos critérios a mesma regra diante disso dos demais cenários que restam ali a gente sugere então usar o valor do nono decil que daria um índice global de 0,76% saindo então de 0,69% que a gente acabou de ver aqui 0,69% para 0,76% é isso obrigado muito obrigado Máximo antes de na sequência queria parabenizar a equipe da SRM o Vitor o Máximo e o Superintendente Júlio pelo grande trabalho que foi realizado a apresentação do Máximo mostra a robustez de todo o estudo que foi feito trabalho que já vem sendo desenvolvido há mais de anos alguns anos desde quando se iniciou a discussão com a celebração do contrato que mostra o tratamento da ANEL para questões que nós consideramos excepcionais como o caso das áreas de risco queria também agradecer a apresentação do representante da ENEL doutor Luiz Gazulha e do representante do Conselho de Consumidores doutor Fabiano Silveira é sempre uma honra ter a participação de representantes de Conselho de Consumidores aqui na agência a ANEL valoriza muito e é muito importante para o processo para o aprimoramento do processo e já antecipo que concordo com boa parte das colocações ou quase todas no sentido de que a distribuidora deve sim buscar reduzir as perdas e a nossa regulação ela é toda feita com base em incentivos para que as distribuidoras busquem reduzir essas perdas por isso que nós não reconhecemos pela nossa regulação as perdas reais da distribuidora nós estabelecemos níveis regulatórios que a distribuidora tenta alcançar quando ela não alcança como é o caso conforme foi apresentado tanto pelo representante da ENEL como da SRM isso se torna perda para a distribuidora a distribuidora tem um incentivo regulatório forte para reduzir as perdas até os números que foram apresentados em 2017 as perdas reais foram de 24,81% e o nível regulatório estabelecido no contrato foi de 19,43% ou seja mais de 5% acima do nível regulatório foi a perda real da distribuidora isso mostra a força do nosso sinal regulatório para que a distribuidora sempre trabalhe visando reduzir as perdas a apresentação do Dr. Massimo eu entendo que foi muito didática eu gostaria de pedir a licença aos diretores para não ler o voto gostaria apenas destacar as principais mudanças em relação à audiência pública foi a adoção para definição do ponto de partida da amostra que foi considerada para definição das perdas reais em que para a audiência pública tinha sido adotado quatro meses em 2016 e agora pegamos uma amostra maior do ano inteiro de 2017 que torna a proposta mais robusta o tratamento que foi dado reconhecimento das perdas técnicas excluindo as áreas de alta tensão e também o estabelecimento de uma trajetória de melhoria para a área de risco nós entendemos a complexidade do tratamento pela distribuidora nas áreas de risco mas também entendemos que não devemos manter o valor constante o estímulo para reduzir as perdas mesmo nas áreas de risco ele deve existir e deve sempre buscar essa melhora essa redução nas perdas para evitar que essas perdas impactem os demais consumidores de energia como bem colocado pelo doutor Fabiano Silveira que essas perdas elas refletem não só na custa da energia mas também em todos os encargos e impostos que incidem sobre a energia nesse sentido a existência de uma trajetória de melhoria mesmo para as áreas de risco se mostra na minha percepção concordando com o posicionamento da SRM bem prudente bem aderente sendo adequado esse ponto sobre as receitas irrecuperáveis também entendemos que existe a necessidade de algum tratamento mas o tratamento não deve ser o mesmo tratamento dado para as perdas nas áreas de risco porque para as receitas irrecuperáveis para inadimplência existem outras formas que não dependem exclusivamente do acesso às áreas de risco motivo pelo qual não estamos propondo o mesmo tratamento mas sim um tratamento diferenciado conforme apresentado pelo doutor Máximo portanto senhores senhora passa a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 485000051232016 voto por definir os valores do índice regulatório de perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis na área de concessão da ENEL distribuição Rio a serem considerados nos processos tarifários realizados no período de 2019 a 2022 conforme consta nas tabelas 6 e 7 a seguir a tabela 6 apresenta o índice de perdas não técnicas conforme também já apresentado em que saímos de um ponto de partida de 19,80 para um valor em 2022 de 18,57 e também o índice regulatório de perdas irrecuperáveis com total ponderado de 0,76% é o voto em discussão Bom, gostaria de parabenizar o diretor relator a área SRM que executou um excelente trabalho quero dizer que dificilmente a metodologia tende a capturar todas as dificuldades enfrentadas pelos concessionários no combate às perdas não técnicas e à inadimplência nessas áreas de risco mas por outro lado o tratamento no caso a caso ele dificulta o processo decisório da ANEL dada a simetria de informação que esse tema envolve então acho que a metodologia foi muito bem posta está bem aderente e além disso além desse aperfeiçoamento acho que a ANEL em conjunto com os agentes e com a sociedade ela pode buscar formas alternativas para garantir o adequado fornecimento da energia elétrica e remunerando a distribuidora de forma justa pelo serviço que é prestado para essas regiões de risco como por exemplo num projeto de P&D acho que a gente ainda tem muito que avançar e questões que a gente pode propor além desse aperfeiçoamento da norma bom também me associo às palavras do diretor Rodrigo da diretora Elisa primeiro cumprimentar ao máximo pela didática e profunda densa apresentação que promoveu sobre essa metodologia essa foi uma discussão que a gente iniciou lá em 2016 lá em 2016 então a gente iniciou essa discussão quando da elaboração do sexto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição da ANEL Rio onde emergiu esse desafio sobre o tratamento de perdas em áreas de risco e áreas de não risco na área de concessão da ANEL Rio e foi feita então essa demanda na oitava reunião pública que realizamos no ano de 2017 em 14 de março então a versão final do sexto termo aditivo ao contrato de concessão da ANEL em sua cláusula nona fez essa previsão ela previu a exceção a aplicação do previsto no PRORET na definição dos níveis de perdas para os anos de 17 e 18 e orientou que fosse aprofundado os estudos para definição de 2019 em diante então atendendo esse comando foi desenvolvido esse estudo pelo máximo e pelo Vitor vocês fizeram um excelente trabalho de grande densidade e esse trabalho ele passou por audiência pública foi discutido então ficou determinado que no caso excepcionalmente no caso da ANEL a gente ia definir níveis de perdas seriam agregadas em área de risco e área de não risco nas áreas de não risco aplicaria-se o previsto no PRORET e nas áreas de risco a metodologia específica então o desafio o que seria feito que é o resultado do trabalho sobre a relatoria do diretor Rodrigo que foi desenvolvido pela SRM que é liderada pelo superintendente Júlio e esse brilhante trabalho feito pelo máximo e pelo Vitor acho que vocês deram a resposta regulatória adequada para aquela demanda que foi feita lá em 2016 então agora a gente chega com toda a densidade toda a consistência para aprovar o nível de perdas de 2019 a 2022 na área de concessão da N.O.Rio aproveitar também para cumprimentar o Gasulha pela sustentação técnica que fez e o Fabiano representante do conselho de consumidores como disse o nosso diretor ouvidor é importante essa interação com o conselho de consumidores que se faça aqui presente na reunião que opine e dizer que o Fabiano trouxe fez importantes reflexões em sua fala que nos faz com certeza refletir sobre os pontos que você colocou com muita propriedade na sustentação que promoveu mas a gente chega ao desfecho desse processo de uma maneira muito consistente eu diria que traz toda a tranquilidade para a gente acompanhar o voto que está sendo proposto pelo relator da matéria Senhoras diretores bom dia a todos me causam algumas dúvidas logo no início no final de 2018 nós estivemos eu e o Dr. Rodrigo Limpe eu como responsável pela Light Dr. Rodrigo responsável pela Enel duas empresas que funcionam em áreas de concessões uma ao lado do outro que sofrem os mesmos problemas mas naquela oportunidade nós discutimos dentro também da Light e dentro da Enel o seguinte critério quando a gente tem o PRORET a gente estabeleceu metodologia para perdas não técnicas considerando o todo considerando todas as atipicidades que essas áreas tem lá no modelo de clusterização que nós tivemos nos modelos que foram sendo criados nós determinamos questões para todos os pontos e se o PRORET estabelece uma metodologia lá ela capturou essas dificuldades da época com as suas máximas ou com suas mínimas então não me parece muito adequado retirar as áreas de risco e deixar as áreas de não risco com o PRORET eu lembro que eu coloquei lá para o presidente da Light que se for para revisitar a área de risco a gente também tem que revisitar o PRORET para a área não risco porque uma coisa é uma medida de que se compensa é uma balança que visa a compensação dos números é igualmente a gente faz na questão da tarifa quando a gente estabelece um colchão de energia para o ano seguinte então eu tenho dificuldade para compreender senhor diretor a gente estabeleceu uma metodologia especial para as áreas de risco porque lá no PRORET e eu coloquei lá também naquelas oportunidades eu venho de uma área de distribuição da região norte que lá tem as suas devidas dificuldades que lá nós temos aldeias indígenas que não se consegue cobrar lá nós temos a longevidade e as distâncias devido a densidade lá tem todas as atipicidades que foram capturadas também se nós formos tratar uma área de risco por uma questão do Estado não possibilitar a entrada a gente também tem que revisitar o PRORET para poder criar isolamentos de atipicidades em todas as regiões em todas as concessões não me parece muito adequado nós deixarmos o PRORET tratar e aí eu vou usar aqui algo muito popular que quando a gente vai comer ontem mesmo na reunião com os representantes da Light o Dr. Job colocou vamos comer o boi aos bifes não podemos escolher os bifes do filé mignon porque logo após os bifes do filé mignon a gente vai ter que mastigar um pouco o músculo e aí é que a gente tem a grande a grande sacada do regulador é a balança você decide qual os bifes mastigar primeiro Dr. Job então não me parece adequado a gente tratar o filé com a receita geral e tratar o músculo com uma receita diferenciada então eu tenho dificuldade para compreender é um assunto extremamente complexo viu Dr. Job máximo eu sei que se esforçou ao máximo para botar didática nesse processo Dr. André Peptoni por ser engenheiro eu sou advogado ele entende a didática de uma forma mais facilitada mas eu venho de um setor de distribuição em que a gente sabe que essa complexidade ela é ímpar e não não são todos que conseguem compreender e captar a dinâmica de cálculo de perdas não técnicas e quando a gente fala do reconhecimento de 19.43 para alguns é Fabiano a gente pode entender que isso é muito mas ao mesmo tempo é um belíssimo incentivo regulatório porque se a Enel chegar a baixar e ela tem uma meta muito audaciosa e já nós já tivemos aqui eu estou na revisão tarifária de alguns estados que a gente tem 9 se ela baixar acima de 19 ela já está ganhando porque está reconhecido 19 então é um belo do incentivo regulatório então eu acho que a gente tem que refletir o conselho de consumidores trouxe algo para a gente que às vezes chega a ser ilógico pagar ICMS e é uma reflexão que os estados já tem as concessionárias a Abrad já figura nisso há algum tempo eu acho que a gente tem que refletir sobre o ponto de vista e aquilo que a gente sempre coloca aqui doutor André discute-se na mesa olha para o lado e diz assim o consumidor aguenta então joga-se para o consumidor eu acho que essa didática ela tem que mudar ela tem que ser alterada e temos que refletir e pensar sobre o ponto de equilíbrio que é a missão dessa casa então não acho muito salutar a gente tratar uma área de risco de forma diferenciada e atuarmos para o PRORET que já capturou na metodologia alguns riscos inerentes a essas áreas talvez não capturou 100% doutor Márcio mas lá na metodologia atrás ele capturou alguma coisa então temos que voltar lá e retirar essa alguma coisa para podermos aí sim dar o tratamento equânime e tratar o consumidor em isonomia com o agente da concessão importante a colocação do diretor Efraim de fato a nossa metodologia do PRORET já tem todo um estudo que robustece os valores definidos no PRORET mas nem sempre esses valores do PRORET capturam da melhor forma os casos específicos excepcionais que nem foram identificados ao longo de todo esse trabalho desde a assinatura do contrato mas tem um ponto doutor Efraim gostaria de colocar se puder projetar no voto o item 28 é que para as áreas de não risco apesar de não estarmos tratando de forma excepcional o PRORET os valores de perdas reais da distribuidora que são inferiores ao PRORET e por isso nós não atendemos o pleito da distribuidora que era colocar o valor de perdas do PRORET na área de não risco que seria de 8,35 na tabela 4 quando a gente pega na tabela 4 a perda na área de não risco é de 7,86 que é exatamente a perda real da distribuidora o valor do PRORET seria de 8,35 então essa captura já ocorre com base na perda real da distribuidora e como a nossa metodologia também estabelece que os valores de perdas não podem aumentar por isso nós consideramos para a trajetória o valor real de perdas que é inferior ao do PRORET que consideraria a complexidade de áreas de não risco e quando a gente pega esse caso específico a área de risco em termos de número de consumidores de tamanho de área ela é muito pequena se comparado com o todo o que não significa que quando a gente escolhe a área de risco não existem áreas de dificuldade de tratamento nas demais áreas que seria o valor regulatório do PRORET não sei se foi claro aí é que eu entro no mérito se a perda real está 7,86 e a regulatória está acima o que já mostra que a nossa calibragem do PRORET para lá não está adequada e aí a gente se deteve a avaliar a área de risco por si só aí já requer uma avaliação um pouco melhor então talvez esse boi tenha mais filé do que o normal então é é nesse ponto doutor Rodrigo que a gente tem que se aprofundar é nesse ponto que a gente tem que avaliar a gente já está reconhecendo algo em torno de 19,43 de perdas regulatórias então eu penso que que a gente tem que dar uma analisada e a metodologia ela tem que abranger o todo ela tem que estar completa óbvio a gente nunca vai conseguir a perfeição a gente inicia o trabalho mas é só esse ponto de crítica que a gente coloca não compreendo a percepção confesso que não deu para captar toda a metodologia utilizada até porque a gente está falando de quanto tempo de audiência pública e volta na sua relatoria doutor Rodrigo não dá para captar tudo mas a minha percepção em primeiro momento foi essa Rodrigo fiquei com a dúvida que nessa tabela 4 conforme você bem ponderou se a gente olha a área de concessão a área de risco em termo físico é muito pequena em relação à área total então na tabela 4 a gente apresenta o ponto de partida para as perdas na área de risco e na área de não risco correto e o total ali seria fez-se uma soma direta não seria uma média ponderada não é porque esse percentual em relação ao todo mesmo percentual em relação ao todo mesmo isso a área de risco mesmo sendo bem menor no ponto de partida 12,35% de perda de todo o mercado de baixa tensão ah perfeito isso reflete o todo isso mostra a magnitude do tamanho das perdas nessa área de risco por isso que a gente é basicamente pequena está bem superior da área normal que é 7,86% por isso que aquele argumento de entender que é pequeno em quantidade não pode se prosperar porque o efeito financeiro é monstruoso ele é pequeno mas o efeito para o consumidor uma vez reconhecido ele é muito grande aí é o que volto a afirmar o que o conselho coloca é justo o consumidor assumir e arcar com isso é justo a concessão arcar com isso também talvez não creio que seja adequado até porque quem licita a concessão é o Estado e compreendo os argumentos da concessão que lá nós estivemos de que o Estado licita uma concessão doutora Elisa dizendo que você vai atuar e ao mesmo tempo ele não te dá condições de entrar lá ele não te possibilita aliás nem ele entra lá então a gente sabe que tem as delicadezas de uma área de algumas áreas no Rio de Janeiro a gente compreende isso aí mas acho que o ponto aqui é a calibragem aí da questão da balança e do equilíbrio aí para ambas as partes de fato nossa regulação por incentivos presume um reconhecimento de uma parcela das perdas na tarifa e isso é feito justamente para que as empresas atuem e atuem de forma eficaz no combate a perdas e é isso que a gente prega então no caso da Enel Rio excepcionalmente houve essa essa divisão entre área de risco e área de não risco e percentuais diferentes pelas justificativas que o relator apresentou em seu voto então diria que mesmo excepcionalmente como está muito bem motivado e qualificado no caso da Enel Rio para sim atuar a agência com a metodologia que foi desenvolvida pela área técnica que foi submetida a audiência pública e que agora o relator traz o resultado por meio dela a gente encontra esse equilíbrio que é o nosso papel é sempre buscar esse equilíbrio nas relações então entendo que está sim bem configurado esse equilíbrio com esse patamar diferente diferenciado de reconhecimento de perdas entretanto o doutor Efraim também me associou a sua colocação e a preocupação de que o consumidor acaba sendo a parte que assume os custos nessa relação de distribuição a gente tem que sempre ter esse cuidado e temos no desenvolvimento das nossas métricas do nosso regulamento de buscar sempre a modicidade tarifária buscar ser justo e buscar exercer o papel do regulador e buscar esse equilíbrio na relação a gente que promove o serviço e a gente tem que garantir a receita adequada para os investimentos que são feitos e o papel também do consumidor ou seja o estabelecimento da modicidade tarifária e da tarifa justa esse é um desafio que todos nós compartilhamos que estamos aqui sentados nesse colegiado diário nosso e acho que é isso que baliza nossas ações mas então em votação voto com o relator eu vou pedir vista do processo então o pedido de vista feito pelo diretor Efraim próximo item o item 1 tem que ser item 1 processo 48500 0053 50 2017 12 resultado definitivo da 4ª revisão tarifária periódica da ampla energia e serviços S.A. atual Enel distribuição Rio diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento o voto do item 1 ele em alguma medida dependia da aprovação do item anterior então eu também solicito a retirada de pauta do item 1 o item 1 fica retirado de pauta pelo relator próximo item item 8 processos 48500 48 58 2017 95 e processos 48 500 48 42 2018 63 pedido de reconsideração interposto pela ampla energia e serviços S.A. em faixa de espaço número 2741-2018 que decidiu aplicar a eletrobrás nuclear eletronuclear as tarifas de autoprodução a PE homologados nos processos tarifários da Enion Rio para os pontos de conexão da subestação de Itiangra de 13.8 de 13.8 KV subgrupo tarifário A4 e de 138 KV subgrupo tarifário A2 e de outras providências diretora relatora Elisa Bastos Silva Em 2017 a Enel Distribuição Rio Ex-Ampla Energia e Serviços S.A. concessionária atuante no estado do Rio de Janeiro recebeu cobrança do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS por ocorrências de ultrapassagem de montante de uso do sistema de transmissão MUST nas diligências realizadas para avaliar a ação de tal evento a concessionária identificou o acesso da Eletrobras Eletronuclear em seu sistema de distribuição por meio de duas conexões na subestação de Itiangra sem que houvesse contrato de uso do sistema de distribuição CUSD entre as partes e pagamento pelo uso do sistema Após tratativas de regularização da situação junto à Eletrobras Eletronuclear a Enel Distribuição Rio requereu da ANEL medidas administrativas para esclarecer a Eletrobras Eletronuclear sobre a obrigação de celebrar contrato de uso dos sistemas de distribuição CUSD com a ANEL Distribuição Rio referente às conexões da UTN Almirante Álvaro Alberto usina de Angra nos setores de 13,8 KV e de 138 KV na subestação Angra e determinação do período de retroatividade para cobrança dos encargos de uso do sistema de distribuição a Eletrobras Eletronuclear Para instruir tal assunto foi instaurado o processo 48.500.0048.58.2017.95 Após avaliar o caso em 19 de dezembro de 2017 foi publicado o despacho nº 4.213 em que a ANEL, dentre outras providências determinou a Eletrobras Eletronuclear e a Enel Distribuição Rio a celebração do referido CUSD no prazo de 60 dias e permitiu a Enel Distribuição Rio a cobrança retroativa a Eletrobras Eletronuclear pelo uso do sistema de distribuição desde 19 de abril de 2014 O prazo para a celebração do CUSD foi postergado em três decisões seguintes da ANEL ao longo de 2018 até que, em 12 de julho de 2018 as empresas o celebraram A partir dessa data a Enel Distribuição Rio passou a cobrar regularmente da Eletrobras Eletronuclear os valores de encargo de uso do sistema de distribuição bem como emitiu fatura referente ao valor retroativo calculado Em 1 de outubro de 2018 a Eletrobras Eletronuclear requereu, dentre outros pedidos esclarecimento quanto ao tratamento tarifário das partes envolvidas em decorrência do CUSD celebrado Para instruir tal assunto foi instaurado o processo 48.500.0048.42 de 2018 dígito 63 Em 27 de novembro de 2018 por meio do despacho 2.741 de 2018 a diretoria da ANEL dentre outros comandos determinou nos itens 3 e 4 da decisão respectivamente que o valor retroativo a ser pago pela Eletrobras Eletronuclear a ANEL Distribuição Rio pelo uso do sistema de distribuição é de R$ 90.831.679,46 a preços de novembro de 2018 e líquido de impostos e que tal montante a ser auferido pela ANEL Distribuição Rio será considerado como componente financeiro negativo no processo tarifário subsequente da distribuidora Em 20 de dezembro de 2019 a ANEL Distribuição Rio apresentou pedido de reconsideração em face do item 4 do despacho 2.741 de 2018 Em 14 de janeiro de 2019 os processos 48.500.0048.58 de 2017 e 48.500.0048.42 de 2018 foram a mim distribuídos em 11 de fevereiro de 2019 minha assessoria recebeu representantes da recorrente em reunião quando tiveram a oportunidade de explicar os argumentos trazidos no pedido de reconsideração Em 15 de fevereiro e 6 de março de 2019 a Procuradoria Federal e a Superintendência de Gestão Tarifária respectivamente se manifestaram atendendo ao meu pedido de subsídios É o relatório Temos sustentação oral Peço ao secretário que chame a sustentação Ao item 8 não temos Então Procuradoria Bem, doutor André doutora Elisa de fato a pedido da diretora relatora a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 64 2019 apenas para concluir no sentido de se negar aprovimento ao pedido de reconsideração Neste voto apresentarei avaliação dos argumentos trazidos pela Enel Distribuição Rio contra o item 4 do despacho 2741 de 2018 que tratou de determinar como componente financeiro negativo em seu próximo processo tarifário a receita oferida por ela em decorrência do pagamento da Eletrobras eletronuclear de modo retroativo pelo uso do sistema de distribuição no período de 19 de abril de 2014 até a celebração do CUSD em julho de 2018 como explicarei a seguir entendo que os argumentos da distribuidora não merecem prosperar e que a decisão constante do despacho 2741 de 2018 deve ser mantida o despacho 2741 de 2018 foi publicado no Diário Oficial da União no dia 10 de dezembro de 2018 assim o prazo para apresentação de recursos se iniciou no dia 11 de dezembro de 2018 e se encerrou no dia 20 de dezembro de 2018 conforme norma de organização Anel 001 anexo a resolução normativa número 273 de 2007 como pedido de reconsideração foi protocolado no dia 20 de dezembro de 2018 deve ser conhecido pela sua tempestividade o cerne da questão é o destino da receita oferida pela Enel distribuição Rio por decorrência de decisão da Anel se revertida em prol dos consumidores ou se apropriada pela empresa a decisão tomada pela Anel de considerar tal receita como componente financeiro negativo implica que tal valor será revertido totalmente a modicidade tarifária em benefício dos consumidores a Enel distribuição Rio sustenta que tal escolha é equivocada e que pelo menos parte desse valor deve ser revertida a concessionária de forma resumida a empresa traz dois conjuntos de alegação de alegações em seu pedido de reconsideração no primeiro aborda os aspectos jurídicos para sustentar que a decisão desrespeita o princípio da legalidade a lei de introdução às normas do direito brasileiro LINDB e a proibição de adoção de condutas contraditória pela administração nesse sentido fazendo referência à nota técnica número 242 de 2018 SGT a empresa sustenta que a Anel teria se equivocado ao aplicar os procedimentos de regulação tarifária PRORET e tem 5.8 e 5.9 dos submódulos 4.4 e 4.4A uma vez que tais dispositivos regulam hipótese diversa referente ao componente financeiro relativo ao recálculo de processo tarifário anterior decorrente apenas de erros de cálculo ou dados também argumenta que os submódulos 4.4 e 4.4A estabelecem os componentes financeiros dentre eles o recálculo de processo tarifário anterior de forma exaustiva não podendo ser aplicado a outros casos não expressamente mencionados defende assim que a Anel não estaria habilitada para regulamentação pela regulamentação para incluir o componente financeiro determinado pelo despacho 2.741 de 2018 no próximo processo tarifário da concessionária ocorre que a solução adotada pela Anel não foi a de determinar recálculo de processo tarifário anterior pois de fato não houve verificação de erro de cálculo ou de dados no caso concreto de modo diverso o retroativo que foi dado a Enel distribuição Rio foi reconhecido na categoria de demais componentes financeiros cuja regulamentação está descrita nos submódulos 4.4 e 4.4 a do PRORETE para melhor esclarecer convém destacar o trecho do voto do diretor relator da matéria que culminou na emissão do despacho 2.741 de 2018 tal texto explicita a motivação da decisão da diretoria da Anel A cobrança pelo uso do sistema de distribuição pela Enel Rio causará refaturamento não coincidente com o período de referência 12 meses em outras palavras a consideração do mercado em um período distinto do que efetivamente ocorreu o consumo pode trazer distorções ao cálculo tarifário diante da excepcionalidade do caso aqui apresentado entendo ser necessária a definição de procedimento específico que garanta adequado ajuste no processo tarifário subsequente ao refaturamento em fluxo ordinário ao surgir um novo consumidor a distribuidora faria jus ao ganho de mercado até que seja incorporado tal ganho no recálculo de sua estrutura tarifária durante o processo de revisão tarifária periódica diante disso destaco que a Enel Rio está observando o ganho de mercado associado ao faturamento ordinário da eletronuclear que se iniciou após a assinatura do CURD no entanto quanto ao faturamento retroativo entendo que este deverá ser revertido para modicidade tarifária conforme descrito no submódulos 4.4 e 4.4A do PRORET por meio de componente financeiro negativo no valor de R$ 90.831.679,46 a preço de novembro de 2018 a ser considerado no próximo processo tarifário portanto fica claro pelo exposto que a decisão da Anel se baseou em procedimento específico dado a excepcionalidade do caso e não em procedimento para recálculo tarifário anterior em decorrência de erro de cálculo ou dados ademais caso tivesse adotado procedimento de recálculo de processo tarifário anterior teria a Anel que ter considerado a receita oferida e ao mesmo tempo revisto o mercado de referência incluindo os dois novos pontos de consumo surgidos conexões do TN Almirante Álvaro Alberto usina de Angra nos setores de 13,8KV e de 138KV na subestação Angra como explicou a SGT no caso prático o que houve foi a apuração de diferença de receita sem qualquer ajuste de mercado tal diferença de receita é baseada em um mercado não considerado nos processos tarifários anteriores da concessionária multiplicado pelas respectivas tarifas homologadas uma vez que os processos tarifários pretéritos foram legítimos assim não se pode falar em decisão divergente ao disposto no PRORET quanto ao argumento da suposta taxatividade quanto aos componentes financeiros que podem vir a ser reconhecidos pela NEO esse também não merece prosperar o objetivo do submódulo 4.4 e 4.4a é definir a metodologia de cálculo e elencar os componentes financeiros usuais e ou permanentes comuns às concessionárias de distribuição no entanto a existência de lista de componentes financeiros usuais e ou permanentes não interdita regulador da possibilidade de considerar componentes de natureza específica e ou temporária decorrente de decisão da diretoria da ANEL ou do poder concedente e que não estejam elencados no PRORET tanto é que diversos são os casos em que a ANEL adotou a metodologia de aplicação de componente financeiro não listados no submódulo 4.4 e 4.4a do PRORET para tratamento tarifário de situações específicas conforme subsídios prestados pela SGT destaco três exemplos recentes componente financeiro que vem afetando todos os processos tarifários de 2018 em decorrência da verificação de saldo positivo na arrecadação de recursos de IPD repassados às tarifas de energia elétrica e recolhido ao Tesouro Nacional no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012 a lei número 13.587 de 2018 que fixou as despesas da União para o exercício financeiro de 2018 previu o orçamento de pouco mais de um bilhão de reais para fim de ressarcimento aos consumidores de energia o outro exemplo é o componente financeiro que vem afetando os processos tarifários da ANEL Ceará ex-coelse desde 2014 relativo ao custo histórico da central geradora termoelétrica Fortaleza CGTF com imposto de circulação de mercadorias e serviços ICMS não compensado entre maio de 2003 a junho de 2013 conforme estabelecido pelo despacho ANEL número 612 de 2014 e por fim componente financeiro na forma de tarifa de ajuste aplicada para 60 concessionárias e 30 permissionárias para reversão da cobertura tarifária estabelecida em 2016 a título de encargo de energia de reserva relativa a usina nuclear de Angra 3 conforme resolução homologatória número 2214 de 2017 ademais é pertinente trazer a presente análise o pleito protocolado recentemente pela própria ANEL distribuição para que a ANEL considere componente financeiro extraordinário em seu reajuste tarifário de 2019 sobre passivo não compensado de ICMS de usinas termoelétricas localizadas no estado do Rio de Janeiro nesse aspecto a concessionária demonstra contradição em seu comportamento pois enquanto no presente processo defende vedação para a inclusão no cálculo tarifário de componente financeiro que não esteja elencado no PRORET em outro processo referente ao seu reajuste tarifário de 2019 solicita consideração de um componente financeiro extraordinário e não previsto no submódulo 4.4 e 4.4 do PRORET o julgamento desse pleito se dará no âmbito do processo 48.500 0062 16 2018 que deve ser deliberado na reunião de hoje fechando assim a análise do primeiro conjunto de alegações concluo acompanhar o parecer da Procuradoria Federal que não houve legalidade desrespeito a LINDB ou adoção de conduta contraditória na decisão recorrida tendo a ANEL exatamente feito o uso de suas prerrogativas e competências para garantir que mesmo diante de situação excepcional do caso concreto estaria garantindo o equilíbrio econômico e financeiro da distribuidora recorrente assim como preservada a modicidade tarifária e ao dar a solução tarifária posta regulou a forma de repasse do valor retroativo recebido pela ANEL distribuição Rio para a tarifa de modo a garantir o princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato de concessão como enquadrou a Procuradoria a iniciativa de regular a matéria encontra respaldo legal na lei 9427 de 1996 que confere à ANEL a competência para regular o serviço concedido permitido e autorizado bem como para gerir os contratos de concessão de serviço público de energia elétrica no segundo conjunto de alegações a empresa traz avaliações regulatórias para argumentar que a ANEL estaria com a decisão proferida violando o atual regime tarifário de serviço pelo preço o contrato de concessão e a jurisprudência consolidada também sustenta que a decisão da ANEL gera desincentivo às distribuidoras na realização de atividades para recuperação de receitas e apresenta cálculo alternativo para o tratamento tarifário da receita em questão tais alegações não encontram não encontram guarida na regulamentação vigente como veremos a seguir no regime tarifário atual de serviço pelo preço a alocação dos riscos de variação de mercado com seus respectivos zonos e bônus é imputada às distribuidoras num fluxo ordinário ao surgir um novo consumidor a distribuidora faz jus ao ganho de mercado e aos seus efeitos sobre a parcela B da tarifa até que tal ganho seja incorporado no recálculo de sua estrutura tarifária no processo de revisão tarifária periódica subsequente em relação a parcela A o limite desse risco está relacionado ao regime de seu contrato de concessão ocorre que no caso em análise o mercado associado ao consumidor eletrobras eletronuclear nunca existiu nem foi observado nos processos tarifários anteriores da Enel Distribuição Rio para construção e homologação das tarifas que garantiram o equilíbrio econômico financeiro da concessão no interstício do período referente ao retroativo encomento que vai de abril de 2014 a julho de 2018 foi realizada a revisão tarifária periódica em 2018 naquela oportunidade os custos da atividade de distribuição de energia elétrica foram rateados por um mercado pagante em cuja composição não estava presente o mercado associado ao consumidor eletrobras eletronuclear em condições ordinárias se na realização da revisão tarifária em 2018 o consumidor eletrobras eletronuclear estivesse sido considerado desde 2014 a distribuidora faria jus ao bônus desse ganho de mercado entre abril de 2014 a fevereiro de 2018 realizada a revisão tarifária esse mercado seria incorporado à base tarifária e daí em diante todos os demais consumidores teriam uma componente de tarifa menor e a distribuidora não teria mais o ganho associado a este mercado de acordo com a regulamentação vigente não há dúvidas de que o risco de mercado associado ao consumidor eletrobras eletronuclear deve ser refletido a partir da assinatura do contrato de uso do sistema de distribuição ocorrido em 12 de julho de 2018 consequentemente desde então a totalidade da receita da parcela B associada ao consumidor eletrobras eletronuclear se tornou o ganho legítimo da distribuidora e assim permanecerá até a próxima revisão tarifária em 2023 quando aí sim tal mercado será considerado na nova estrutura tarifária nesta condição fica preservado o regime regulatório de serviço pelo preço por outro lado a autorização para o faturamento retroativo desde abril de 2014 decorre de decisão da diretoria da ANEL que teve como intuito inibir comportamento protelatório de usuários do sistema em situação de omissão portanto a receita extraordinária decorrente de tal decisão não está associada ao risco natural de mercado mas sim de uma decisão de caráter inibitório e educativo da ANEL reconhecer que a ANEL distribuição Rio seja a legítima beneficiária da receita de parcela B oriunda do faturamento retroativo seria desarrasoado pois ampliaria o período de ganho de mercado associado a eletrobrasa eletronuclear para nove anos ininterruptos de abril de 2014 a março de 2023 ao fim do qual ter se iam transcorridos dois ciclos com duas revisões tarifárias consecutivas sem a incorporação desse mercado na estrutura tarifária nesta condição a distribuidora se beneficiaria pela cobrança retroativa desarrasoadamente em detrimento de seus consumidores assumirem uma tarifa mais elevada como bem destacou a procuradoria no parecer emitido para avaliação dessa matéria e considerando a excepcionalidade da receita oferida em situações de ausência de previsão contratual a ANEL pode de forma legítima regular a forma de como se dará o repasse na tarifa dos custos associados ao uso do sistema de distribuição e nesse exercício de competência deve cuidar para que seja preservado o equilíbrio original entre os interesses dos contratantes evitando-se a atribuição de vantagens excessivas para uma parte em detrimento de outra ademais ainda que a iniciativa de regularização contratual de forma a cumprir as exigências regulatórias tenha partido da ANEL Rio a situação caracterizada decorreu de omissão mútua do consumidor e distribuidora isso porque a distribuidora deve celebrar os devidos contratos e faturar os consumidores existentes em sua área de concessão e o consumidor na condição de usuária do sistema deve cumprir suas obrigações setoriais associadas ao pagamento pelo uso do sistema quanto a jurisprudência inquirida esclarece que a manifestação apontada como referência no pedido de reconsideração contém a posição da ANEL frente ao tema das receitas irrecuperáveis relacionado à inadimplência no pagamento de faturas tal manifestação não guarda relação com a análise atual que diverge de situações usuais de recuperação de receita regulamentadas pela resolução normativa 414 de 2010 por fim considerando que a decisão proferida no item 4 do despacho 2741 de 2018 não merece reparo é desnecessário apreciar o cálculo alternativo apresentado pela ANEL distribuição Rio para o tratamento tarifário da receita decorrente de valor retroativo determinado pela ANEL passo ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta nos processos 48.500 0048 58 de 2017 95 e 48.500 0048 42 2018 63 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela ANEL distribuição Rio ex-ampla energia e serviços SA contra o despacho 2741 de 27 de novembro de 2018 para no mérito negar-lhe provimento mantendo a decisão de que a receita oferida pela ANEL distribuição Rio em decorrência do pagamento pela eletrobras eletronuclear de modo retroativo pelo uso do sistema de distribuição no período de 19 de abril de 2014 a 11 de julho de 2018 deve ser considerado como componente financeiro negativo no processo tarifário subsequente da distribuidora ANEL distribuição Rio em discussão em votação acompanha a relatora também voto com a relatora também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do pedido de reconsidoração interposto pela ANEL distribuição Rio ex-ampla contra o despacho 2741 de 2018 para no mérito negar-lhe provimento mantendo a decisão de que a receita oferida pela ANEL em decorrência do pagamento da Eletrobras eletronuclear de modo retroativo pelo uso do sistema de distribuição no período de 19 de abril de 2014 a 11 de julho de 2018 deve ser considerado como componente financeiro negativo no processo tarifário subsequente da distribuidora ENEL distribuição Rio e outras palavras entra como receita em prol do consumidor próximo item doutor André só para aqui utilizando o artigo 24 do regimento com relação ao voto visto à mesa eu vou trazer novamente o processo relatado pelo doutor Rodrigo Limpe com relação às perdas não técnicas da ANEL e a gente fez reunião agora há pouco só um momento diretor pede então que o secretário chame o item 8 conforme pedido do atual diretor relator o item 4 o item 4 que diga perdão então o item 4 foi discutido recentemente que retornará portanto a pauta com o voto visto do diretor Efraim duas coisas que foram esclarecidas que deu tempo de deliberar uma doutor Rodrigo é que o processo na colocação feita com relação a discutir o assunto no todo ele está na agenda regulatória 2019 2020 o que possibilitará a gente revisitar todo o aspecto tanto do PRORET quanto em relação às perdas e aí tratando a nível de Brasil tratando a nível de todas as concessionárias mas em um aspecto regulatório no todo o que nesse momento vai ser o fórum ideal para a gente debater todas essas questões colocadas não só pelo conselheiro Fabiano lá da da Enel mas também as minhas colocações e a outra preocupação que foi bem esclarecida foi a questão dos 7.86 na verdade as áreas de não risco da Enel hoje o real é 11.35 e o regulatório é 7.86 então eles também sofrem glosa então a gente conversando com a área e esses dois pontos sendo resolvidos doutor André Peptoni eu creio que a gente pode continuar o processo de votação então senhores diretores estamos deliberando o item 4 considerando que o diretor Efraim pediu vista que a gente pode chamar de vista em mesa retornando com o processo na mesma sessão diante então do seu encaminhamento doutor Efraim como relator do voto vista mantém o voto diretor relator então o diretor Efraim encaminha acompanhando o diretor relator já tinha votado o relator que proferiu seu voto diretor Elisa então temos 3 votos favoráveis agora vem para para a minha votação então acompanho o relator e diante dessa nova manifestação proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu tenho que abrir aqui novamente o item 4 então proclamo senhores diretores que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu definir os valores do índice regulatório de perdas não técnicas e de receitas irrecuperáveis na área de concessão da ANEL distribuição Rio a serem considerados no processo tarifário realizado no período de 19 a 22 conforme conta nas tabelas 6 e 7 conforme proclamado pelo diretor relator então diante disso o item 4 encontra-se aprovado por unanimidade tendo em vista que o diretor Efraim usou do instituto do voto vista em mesa ou seja voltou com a vista na mesma sessão próximo item uma vez deliberado o item 4 gostaria de solicitar novamente o item 1 para deliberação então o item 1 ele foi a princípio retirado de pauta mas estamos na mesma sessão e o regimento nos faculta isso havendo interesse de algum diretor durante a vigência da sessão ele pode retomar algum item já deliberado então é o que está acontecendo agora o diretor Limpe que é relator do item 1 está retomando o encaminhamento que fez no item 1 e o que está acontecendo está amparado pelo regimento da agência pelo fato de estarmos na vigência da sessão então solicito ao secretário-geral que diante da manifestação do diretor relator do item 1 chame o item 1 para julgamento chamo novamente o item 1 processo 48.500.53.50 2017.12 resultado definitivo da 4ª revisão tarifária periódica da ampla serviços energia e serviços SA atual distribuição Rio diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento contrato de concessão de distribuição 0596 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Enel Rio estabelece a data de 15 de março de 2018 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária em 13 de março de 2018 por meio da resolução 2377 foi homologado o resultado provisório da revisão tarifária da Enel Rio de acordo com o voto aprovado não foi possível concluir a fiscalização da base de remuneração em tempo hábil para o processo tarifário em função da qualidade dos dados apresentados pela empresa na ocasião ficou ainda pendente a definição da trajetória de perdas não técnicas para o período de 2019 a 2022 em 21 de janeiro o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria em 18 de fevereiro de 2018 a SFF encaminhou os dados definitivos da base de remuneração regulatória da Enel Rio em 25 de fevereiro de 2019 a SRM propôs a trajetória de perdas não técnicas dos novos valores de receitas irrecuperáveis para o período de 2019 e 2022 em 6 de março de 2019 por meio da nota técnica 31 2019 a SGT apresentou a proposta do resultado definitivo da revisão tarifária periódica da empresa em 11 de março de 2019 por meio da nota técnica complementar 38 a SRM propôs correções aos valores da trajetória das perdas não técnicas é o relatório temos manifestação sim informe que a pediu sustentação oral informe que passa a chamar o representante do conselho de consumidores da Enel Rio o senhor Manuel Teixeira da Mesquita o senhor responde 10 minutos bom dia a todos bom dia senhores diretores doutor André Peptoni ao qual cumprimento em nome de todos os outros diretores eu sou presidente do conselho de consumidores da Enel Rio e há exatos um ano atrás nós estivemos aqui fazendo a defesa da revisão tarifária hoje para nossa surpresa nós ficamos sabendo desse valor de 90 milhões da Eletrobras que na época nós não sabíamos e deve ter sido deve não vai ser levado em consideração agora no ajuste tarifário que será o item de número 3 mas também estivemos reunidos na SGT com dois especialistas para saber o que estaria acontecendo para essa revisão tarifária o que estaria nos esperando já que foi homologada parcialmente e o que faltou sobre a base de remuneração da empresa no ano passado foi apurado um valor de 0,45% se não me engano para essa revisão e eu faço um questionamento sobre essa revisão se o ajuste da revisão definitiva foi aplicado na revisão antes da revisão aplicada o valor que hoje vigora ou o valor que passou a se vigorar em 2018 ou seja ela foi esse 0,45% foi mantido sobre o valor de 2017 compôs vai compor a nova tarifa ou foi aplicada sobre a tarifa anterior esse 0,45% não não deu para que eu ficasse completamente satisfeito com a a explicação que nos foi dada o novo o percentual que será aplicado nas tarifas anteriores a revisão isso que eu foi aplicado na revisão anterior eu também gostaria de questionar esse elevadíssimo percentual de crescimento da base líquida de remuneração da empresa de 33% esse percentual tem a correspondência como incremento dos ativos em operação ou seja o investimento do sistema elétrico da Enel se a Anel utiliza parâmetros de custos de implementação de redes e subestações para auditar os incrementos de investimentos anuais da distribuidora é levado isso em consideração o que é levado isso em consideração porque praticamente 33% de remuneração líquida na base de remuneração da empresa é um número meio absurdo para a gente esses investimentos foram prudentes ou imprudentes há uma auditoria em cima disso foi feita uma auditoria sobre os investimentos que a empresa fez nesses últimos cinco anos não nos foi esclarecido devidamente uma outra questão a variação de remuneração do capital da concessionária o NT da revisão a nota técnica dessa revisão também não nos foi muito bem explicada ela fala uma variação de capital esse capital para a gente também não está bem claro uma outra questão e eu vou voltar um pouco só a um item que foi agora aprovado pelos senhores diretores na questão das perdas técnicas o vice-presidente do conselho Fabiano colocou bem aqui que isso é um problema do poder público e não um problema do consumidor sabemos das dificuldades das distribuidoras em acessar determinadas áreas a distribuidora fez um estudo junto à Universidade Federal Fluminense a respeito dessas áreas que não são acessadas pela distribuidora mas o ano passado também aqui eu perguntei e aí entra num questionamento ou numa sugestão da doutora Elisa sobre um projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi feito pela Ampla se não me engano em 2015 ela iniciou um projeto de pesquisa e desenvolvimento sobre um ruído a ser emitido na transmissão de energia no fornecimento de energia que pegariam os gatos supostos gatos isso foi até um determinado ponto que aí a Ampla abandonou esse projeto e a Eletrobras Piauí pegou esse projeto para continuar no Citineo em 2017 na Paraíba houve a apresentação desse projeto que estava sendo concluído na ocasião eu coloquei aqui doutor André era diretor doutor Romeu o diretor geral também questionou isso eu fui a superintendência de pesquisa e desenvolvimento perguntei desse projeto o projeto não estava concluído mas seria concluído até junho do ano passado de lá para cá eu enviei e-mails telefonei para saber do resultado desse projeto até hoje eu não sei do resultado desse projeto os projetos de pesquisa e desenvolvimento em prol do consumidor eu nunca vi nenhum se existe me desculpe essa questão de fornecer geladeira chuveiros elétricos para determinada classe de consumidor é uma coisa mas em prol do consumidor em geral eu não vi projeto nenhum de pesquisa e desenvolvimento e sim para a própria distribuidora ou para para alguns consumidores específicos a indústria e o comércio mas o consumidor residencial não existe projeto de pesquisa e desenvolvimento eficiência energética a troca de lâmpada são coisas que diminuem o consumo para o consumidor mas efetivamente o que traz em benefício de um equilíbrio financeiro para o consumidor de um equilíbrio para que haja uma modicidade tarifária não existe o consumidor paga está incluso na tarifa isso e não vemos benefício nenhum e aí de repente como há 15 dias atrás um deputado do norte apresentou do Pará se não me engano apresentou um projeto de pesquisa de projeto de lei em que as perdas não técnicas ocorridas na região do Pará sejam divididas para o Brasil inteiro para todos os consumidores então não é o caso agora da nossa revisão tarifária mas eu gostaria de colocar os senhores que sempre aparece um gênio para pôr um peso no bolso do consumidor sabemos que isso depende do Congresso Nacional não é o papel da ANEL a ANEL simplesmente aplica a regulação mas nós como consumidores não podemos deixar de colocar os senhores que tem o conhecimento maior e até o acesso ao parlamento que nos ajude a colocar isso em prática o consumidor hoje ele não aguenta mais como foi colocado aqui assumir as responsabilidades do Estado se o Estado quer dar subsídios ele que dê através do contribuinte e não do consumidor nós não podemos mais no nosso Estado no caso do Rio de Janeiro como foi colocado aqui assumirmos a diferença do ICMS que o Estado inventou de cobrar na fonte quando é produzida energia nas termoelétricas o que sobra é para o consumidor e o consumidor tem que pagar ICMS em cima disso então são coisas que vão se acumulando formando as tarifas nós não somos especialistas os conselhos de consumidores não tem especialistas os conselhos de consumidores contratam alguns consultores por um período para que nos ajudem a entender melhor vamos por assim o emaranhado das leis e das fórmulas que compõem a formulação do resultado da energia da tarifa de energia mas não temos especialistas raros aqueles que são engenheiros elétricos que entendem que podem nós formamos um trabalho voluntário que nos debruçamos sobre o assunto e tentamos vir aqui defender o consumidor tentamos aqui colocar a nossa opinião aos senhores mas eu acredito que vamos chegar a um consenso um equilíbrio porque o consumidor tem que ter a palavra o consumidor tem que tem que estar presente e também os senhores como diretores da agência que regula todo o sistema de energia também ouvirem e verem o lado do consumidor independente da legislação tem que seguir as regras mas também tem que se levar em consideração o bolso do consumidor que hoje infelizmente não aguenta mais e não suporta mais obrigado procuradoria sem necessidade de manifestação jurídica muito obrigado doutor Manuel pelas contribuições doutor Davi gostaria de fazer uma resposta pediu para falar mas não seria na fase de debate depois perfeito então a revisão tarifária periódica de 2018 aprovou o reposicionamento tarifário dos itens de custo da parcela A e B em 17,42 com os ajustes aqui propostos a serem detalhados a seguir o incremento será de 0,45% chegando ao resultado de 17,87% A base de remuneração regulatória da Enel Rio foi aprovada provisoriamente no processo de revisão tarifária periódica deliberada em março de 2018 os novos valores após as ações de fiscalização e validação pela SFF estão demonstrados na tabela 1 em que se evidencia a variação entre a base de remuneração regulatória provisória e a definitiva só antecipando a resposta ao doutor Manuel os valores sim retroagem a data anterior da revisão estabelecida aqui temos a comparação entre a base provisória e a definitiva em que temos uma diferença na remuneração capital de 2,12% com aumento na base de remuneração bruta de 1,11% em que a base de remuneração líquida variou 2,15% na base bruta o principal ajuste decorreu de baixa de instalações 100% depreciados oriundas da base blindada ocorre que a conciliação físico contábil apontou a necessidade de exclusão desses ativos do laudo de avaliação que já estavam totalmente depreciados contabilmente assim feitas as alterações necessárias nos bens totalmente depreciados item 4 da tabela que é o redutor do ativo mobilizado em serviço o efeito resultante é um aumento na base bruta da concessionária esta por sua vez impactou diretamente no cálculo da cota de reintegração regulatória apresentando variação em 1,11% já a base líquida foi afetada pela redução na depreciação acumulada item 6 da tabela apurada na data base do laudo de avaliação em função das baixas realizadas que elevou em 2,12% a remuneração do capital conforme já citado como pode ser verificada na tabela 2 a variação na base de remuneração regulatória resultou em um aumento de 1,13% na parcela B com impacto de 0,44% no reposicionamento tarifário sendo 0,34% da remuneração do capital e 0,10% da cota de reintegração regulatória importante compreender que alterações em valores da parcela B também afetam itens da parcela A como por exemplo P&D eficiência energética receitas irrecuperáveis e taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica que em conjunto impactaram em 0,01% sobre o componente financeiro questão que já foi citada ressalto que reposicionamento econômico citado anteriormente leva a necessidade em se realizar dois movimentos no reajuste tarifário de 2019 na Enel Rio um para corrigir a base tarifária econômica da parcela B conforme estabelece o submódulo 3.1A do PRORET a ser ajustado ao mercado e outro a ser considerado como componente financeiro em função do mesmo fato gerador assim em termos de valores financeiros a alteração da base levou a um incremento da receita de equilíbrio da concessionária no total de 20.818.953.75 a preço de março de 2018 conforme tabela 3 que deverá ser atualizada pela taxa selic no processo do reajuste aqui o próximo item é a trajetória de perdas não técnicas que é exatamente o item que deliberamos anteriormente por isso eu vou pedir a licença para pular a explicação das perdas da tabela pois acabamos de deliberar sobre o tema passando então ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.0053.50 2017 voto por aprovar o resultado definitivo da quarta revisão tarifária periódica da Enel Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2018 que conduz a um reposicionamento tarifário dos itens de custos da parcela A e B de 17,87% determinar a consideração do componente financeiro total no valor de 20.818.900 R$ 953,75 a preço de março de 2018 no reajuste tarifário de 2019 da Enel Rio que é o item inscrito na pauta para ser deliberado na sequência e fixaram referência ao regulatório para perdas não técnicas de energia para os reajustes de 2019 a 2022 conforme tabela abaixo que é o item que foi deliberado anteriormente é o voto em discussão o presidente do conselho de consumidores da Enel doutor Manuel Neto que se não me engano assumiu também a presidência nacional do conselho de consumidores do CONACEM Manuel Neto é uma pessoa que faz um excelente trabalho que nós acompanhamos já há algum tempo então colocou algumas questões e o relator pediu para o superintendente de tarifas doutor Davi fazer as considerações então Davi por favor bom dia eu acho que já ficou esclarecido no voto ele perguntava sobre o efeito da revisão se era retroativo ou não a revisão ela redefine a base de remuneração e tem um efeito retroativo que vai dar esses 20 milhões aí de componente financeiro e aí repercute agora no processo como componente financeiro da mesma forma como o item anterior da doutora Elisa o item 8 um entra como financeiro positivo o outro entra como financeiro negativo e os 90 milhões de angra entram também nesse processo de reajuste agora o percentual de perdas que foi definido no processo 4 que voltou para a pauta é esse que define a trajetória de perdas ele vale só do reajuste para frente ele não tem efeito retroativo então acho que eram essas as dúvidas então perfeito o processo de 2018 já estava aprovado já estava aprovado isso inclusive está até no contrato de concessão da empresa o 17 o 18 ficou para ser definido o 19 então perdas é daqui para frente hoje nós estamos tratando aqui antes de julgar o reajuste dois processos que vai impactar no reajuste o item 8 foi relatado pela doutora Elisa deu um financeiro de 90 milhões para o consumidor e esse item 1 que estamos em fase de deliberação entra com 20 milhões digamos assim negativo para o consumidor de tal sorte que o ajuste dos dois fica um financeiro de 60 milhões se avaliarmos esses dois pontos mas o importante é que é só contextualizar esse processo que quando a diretoria homologou a revisão tarifária lá de 2018 da Enel nós ficamos com alguns a base de remuneração como provisória em razão de incertezas quanto a consistência das informações prestadas pela concessionária e a outras dificuldades enfrentadas pela nossa equipe de fiscalização econômica e financeira e aqui nós estamos então encerrando essa provisoriedade ou seja aqueles números que naquele momento ainda eram meras projeções agora tivemos oportunidade de aferi-los e apresentar como resultado final então como colocou bem o relator da matéria doutor Rodrigo Limpe o principal ajuste aqui se deu nos bens depreciados que elevou o ajuste na QRR e na remuneração do capital então nós estamos alterando essas alterações também da parcela B vai impactar a taxa de fiscalização o PID e as receitas irrecuperáveis e o resultado conforme foi apresentado é um acréscimo na parcela B de 20.8 milhões de reais ou seja esse ajuste entra na base tarifária econômica da empresa e como é que se decompõe esse número a taxa de fiscalização 90 mil PID 204 mil receitas irrecuperáveis 200 mil e o principal valor a ser agregado é a questão da parcela B os 20.323.000 foi colocado pelo acho que foi pelo doutor Manuel Neto em sua sustentação questionando se esses valores da base eles eram fiscalizados sim eles são fiscalizados são fiscalizados por uma auditoria independente da ANEL que valida os investimentos apresentados pela empresa então esses números sofrem auditoria rigorosa da agência e essa auditoria então validou esse acréscimo que naquele momento de 2018 não foi considerado dos 20.323.000 que é o que está sendo corrigido agora e também doutor Manuel Neto sobre a a sua preocupação como presidente nacional do conselho de consumidores sobre o destino dos recursos que são dados a PID e a eficiência energética a gente também compartilha desse incômodo ou seja essas informações elas carecem de transparência e agora no mês de março nós vamos fazer o lançamento de um item no nosso site o que eu posso chamar de uma verdadeira revolução no que diz respeito a transparência dos investimentos de PID e eficiência energética nós vamos marcar a data ao longo das próximas três semanas de mês de março para apresentar no site e isso vai você vai ficar muito bem impressionado onde nós vamos ter no site ou seja a disposição de qualquer consumidor no exercício máximo da transparência que a agência tanto prega que nós diretores tanto perseguimos informações sobre tudo o que está acontecendo com PID e eficiência energética ou seja se você quer saber uma determinada concessionária o quanto ela deve investir o quanto investiu ano a ano no que investiu ou então se quisermos buscar por tema como smart grid medidor eletrônico cyber security então só dar o tema vai apresentar os estudos que estão sendo desenvolvidos por quem está sendo e o valor associado então vai ser uma verdadeira revolução no que diz respeito a essa transparência que esses dados nós tínhamos esse controle nós tínhamos mas não tinha o que poderia dizer a devida transparência nós tínhamos o dado mas não éramos detentores da informação e o trabalho que foi feito que vai ser posto no nosso site ainda no mês de março vai permitir esse controle social por todos os consumidores de um recurso tão importante que consta da tarifa de energia que é destinado para o PID e para a eficiência energética nós estamos falando aqui dos dois somados praticamente um bilhão de reais que foi o número do ano passado que é investido em PID e eficiência energética isso vai agregar bastante valor no acompanhamento dessas atividades e até solucionar dúvidas e enriquecer esse processo nos estudos que estão sendo desenvolvidos só doutor André primeiro hoje a gente está vendo a participação bem ativa do conselho de consumidores tanto no caso da Enel aqui tanto também pelo doutor Manuel não só representando o conselho de consumidores mas também aí parabenizá-lo pela estada aí como presidente do Conacem e trazer aqui a preocupação da agência da participação dos conselhos dos consumidores em todos os processos decisórios no tocante aquilo que afeta o consumidor e a gente sabe que o recurso que consta em cada concessionária para os conselhos ele não é um recurso alto mas que ali há uma previsão para a contratação de consultorias e tudo eu acho que caberia aí uma proposta a nível de até doutor André a gente revisitar esses valores no sentido que permita com que os conselhos tenha recurso para contratar consultorias especializadas de tal forma que assim como os demais agentes assim como as demais associações tenham condições de elevar o debate né doutor doutor Manuel de tal forma que vocês sejam subsidiados por técnicos por profissionais que acompanhem verdadeiramente cada processo decisório que afeta o consumidor a gente aqui observa em todas as audiências públicas por exemplo no processo de relatoria do doutor Rodrigo Limpe um consumidor fez contribuições né e a gente observa os outros agentes setoriais com muitas contribuições então a gente está aqui para possibilitar o equilíbrio mas é muito importante que o CONACEN o conselho de consumidores até abram essa agenda de proposta de a gente revisitar talvez esses valores de tal forma que a gente consiga incentivar os conselhos de consumidores a serem agentes ativos do processo do setor elétrico brasileiro porque no fundo no fundo foi o que o senhor bem colocou doutor Manuel são os consumidores o nosso foco final e são eles que pagam as contas então acho que a gente a agência está aberta doutor André e nosso diretor ouvidor doutor Rodrigo Limpe já vem juntamente com a SMA doutor André Rueli tentando fomentar a questão dos conselhos de consumidores mas isso aí vai ser uma missão que a gente tem aí esse colegiado pelos próximos anos no sentido de fomentar e profissionalizar ainda mais os conselhos de consumidores para que possam participar dos debates técnicos de tal forma que venham a contribuir e trazer as suas especificidades dos seus estados das suas concessões para contribuir com todos os processos decisórios da agência assim como os demais agentes participam e é salutar e é muito bom para a agência haja vista todas as APs que a gente observa em muitas agora nós tivemos uma última agora em que a Abrat trouxe FIP contratou FIP para auxiliar no processo enfim a gente tem todas essas empresas aí essas concessionárias essas associações os agentes e a gente vê o conselho do consumidor um pouco hipossuficiente uma por falta de capacidade técnica às vezes e outra por falta de recurso para poder contratar consultorias especializadas para tratar de temas específicos que são afetos àquela concessão então acho que é importante mas a gente já vê um movimento muito grande dos conselhos e a gente a parabeniza do Manoel Neto com a NACEM porque a gente sabe que isso é um incentivo contínuo e um aprimoramento contínuo é importante essas considerações e o nosso procedimento de distribuição o PRORET já desde o terceiro ciclo tarifário já estabelece o doutor Efraim uma receita que é recolhida para justamente financiar a atuação do conselho de consumidores sobretudo com autonomia em relação à gestão da concessionária justamente para fazer esse salutar contraponto e considerações do conselho de consumidores é que esse recurso doutor André hoje atualmente e eu falo isso pela minha experiência que eu tive no segmento de distribuição ele não é um recurso que possibilite contratações a gente sabe que o setor elétrico para contratar especialista para tratar de assuntos complexos como revisão tarifária questão de perdas a gente tem as associações contratam FIP contratam universidades isso não é barato isso é caro a gente sabe disso então a gente tem que dar mecanismos mais robustos para que os conselhos dos consumidores tenham sim condições de sentar a mesa no mesmo nível das associações esse recurso ele já é existente conforme eu coloquei mas ele é um recurso hoje pequeno eu lembro lembro lá da 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 vou citar o caso onde eu fui diretor e do Acre o recurso era algo então de 100 mil por ano esse recurso para custear a vinda do doutor Manuel aqui hoje esse recurso para custear eles fazerem treinamentos com a SMA e esse recurso também para custear contratação de especialista contratar anúncios contratar comunicados à população enfim então essa é a ponderação que esse recurso talvez seja o momento da gente revisitar até porque diante de tantos subsídios eu acho que esse é um que tem uma justeza muito grande de tal forma para fazer com que o consumidor tenha voz e tenha palavra de alto nível nas discussões só reforçar as palavras do diretor Efraim e do diretor André da importância de participação dos consumidores ou diretamente dos consumidores ou através dos conselhos de consumidores em todo o processo normativo da ANEL nós já temos observado evoluções acho que é nítido quando a gente pega as reuniões públicas as audiências públicas de 3, 4 anos para cá a participação crescente cada vez mais capacitada dos conselhos de consumidores mas eu concordo com o diretor Efraim que ainda é muito pouco o consumidor deve participar cada vez mais para ter uma voz em pé de igualdade com as associações com as empresas e até nesse ponto queria só destacar um projeto de P&D que tem sido executado nós estamos acompanhando bem de perto por aqui que é um de capacitação dos conselhos de consumidores tem sido feito cursos online presenciais para capacitar os conselhos de consumidores a contratação de consultorias naturalmente pode ser um caminho mas a capacitação dos conselhos de consumidores certamente tem uma importância muito grande para que as contribuições sejam cada vez realizadas de formas mais robustas e é o que nós temos visto hoje tivemos dois exemplos aqui de contribuições com alto nível técnico de quem conhece o processo tarifário de quem conhece o setor e certamente contribui para a realimentação do processo e a condução dos processos pela agência Perfeito doutor Rodrigo até lembrando que nesta quinta e sexta-feira estaremos realizando aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica justamente uma etapa dessa capacitação dos conselhos de consumidores essa semana estaremos realizando esse processo mas de fato me associo também a palavras e a preocupação dos senhores diretores a gente precisa trazer o conselho de consumidores para debater os temas em pé de igualdade com as associações setoriais eu acho que vale sim a gente fazer uma reflexão sobre a rega aposta mas hoje a realidade é que boa parte do recurso que está previsto para ser alocado no conselho de consumidores ao final do período fiscal esse recurso é devolvido porque não é utilizado em sua integridade ou seja a sobra de recursos a gente tem que ver como melhor aproveitar e destinar o uso desse recurso para que um papel tão importante que deve ser feito pelo controle dos consumidores e aqui eu vou fazer uma ressalva eu acompanho o doutor Manuel Neto de longa data e até mérito do Manuel que motiva o conselho da Enel e o conselho da Enel Rio é um dos mais atuantes mas que essa postura não fique restrita a Enel Rio que se ganha abrangência em todas as concessionárias de distribuição do país mas voltando aqui ao processo em deliberação senhores diretores então diante da aprovação provisória em 2018 da base de remuneração da concessionária de acordo com a proposta do doutor Rodrigo Limpe de relator da matéria está sendo proposto um incremento de 20.8 milhões de reais isso dá um acréscimo tarifário de 0.44% e representa 1.3% da parcela B que foi aprovada no passado eu coloco para submeter a votação dos senhores diretores acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Enel por unanimidade decidiu aprovar o resultado definitivo da quarta revisão tarifária periódica da Enel Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2018 que conduz a um reposicionamento tarifário dos itens de custo da parcela A e parcela B de 17.87% o índice médio porque o que está sendo incrementado agora é 0,44% e os demais itens de acordo com o dispositivo de voto do diretor relator próximo item informo que haverá uma alteração na ordem de deliberação de forma que o próximo item será o item 5 processo 48500 00 1761 2018 10 taxa regulatória de remuneração do capital dos segmentos de distribuição transmissão e geração de energia elétrica diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que há prejuízo de tentação oral em 6 de março de 2018 a diretoria colegiada da ANEL decidiu revogar a previsão de atualização do custo médio ponderado de capital para o segmento de distribuição no ano de 2018 prorrogando-se a utilização da taxa então vigente até 31 de dezembro de 2019 e aprovar a nova versão do submódulo 2.4 do PRORET estabelecendo a antecipação da revisão metodológica para o ano de 2019 com aplicação a partir de janeiro de 2020 conforme resolução 807 em 22 de maio quando a definição dos critérios e procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica em especial quanto às regras para apuração da base de remuneração regulatória a diretoria colegiada deliberou por tornar provisório o custo de capital vigente e pela discussão da metodologia de forma conjunta entre o segmento de transmissão e distribuição em 19 de junho de 2018 no âmbito do processo de aprimoramento da metodologia para a inclusão de adicional de receita de melhorias para a composição da receita anual da geração de usinas hidrelétricas com concessões renovadas nos termos dos termos da lei 12783 de 2013 a diretoria colegiada da ANEL decidiu que a metodologia do custo médio ponderado de capital para o segmento de geração seria discutida em conjunto com os demais segmentos sendo que os efeitos econômicos das diferenças apuradas em função da aplicação do valor vigente seriam recuperados em parcelas iguais até a revisão tarifária subsequente a fim de receber contribuições sobre o tema foi instituída a consulta pública 15 de 2018 no período de 17 de agosto a 30 de setembro de 2018 com o objetivo de conceituar e debater com a sociedade em termos teóricos alternativas regulatórias para definição de metodologia e atualização da taxa regulatória de remuneração dos segmentos de distribuição transmissão e geração por meio da nota 37 de 2019 a SRM apresentou análise das contribuições recebidas na consulta pública 15 e propôs a abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios sobre o tema em 26 de novembro de 2018 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria já como diretor relator participei de diversas reuniões sobre a matéria com concessionárias dos segmentos geração transmissão e distribuição associações e instituições do mercado financeiro é o relatório informe que a pediu de sustentação oral será feito pelo senhor Marco Delgado representante da Abrade o senhor dispõe de 10 minutos bom dia senhora diretora senhores diretores bom dia a todos presentes é uma data muito importante está estabelecendo a taxa de remuneração das atividades sob regulação da agência o nosso objetivo aqui é só fazer um breve destaque inicialmente apoiando a proposta de buscar um esteio comum no cálculo do Oc para as três atividades que estão sobre a regulação econômica da agência isso garante consistência isso garante estabilidade em termos metodológicos de cálculo então vimos isso como um ponto positivo e apoiamos esse ponto positivo é importante que ele se torne de fato uma medida equilibrada bem sucedida quando o regulador terá como desafio buscar discernir entre os riscos que são específicos entre essas três atividades então essa que talvez seja um grande desafio do ponto de vista metodológico do ponto de vista metodológico daquilo que é compatível e coerente com o ambiente regulatório que preza estabilidade fundamentação reprodutibilidade transparência e consistência e coerência dos seus resultados nesses quesitos nós apresentamos uma contribuição na época da consulta pública número 15 uma contribuição complementar onde em breves palavras a gente conseguiu verificar que o modelo regulatório de incentivos ele permeia todas as atividades do ponto de vista endógeno avaliação de investimentos prudentes avaliação dos custos operacionais eficientes incentivos à busca e à melhoria continuada isso permeia os três segmentos e elas são endógenos porque elas são instrumentos metodológicos da atuação do regulador mas dentro das três atividades a atividade distribuição de energia elétrica pelo seu regime aplicado ela sofre influência de volatilidades do mercado externo então essa é uma característica inerente típica da atividade distribuição e apresentamos uma contribuição na tentativa de quantificar essa variável outro ponto importante que nós identificamos tem a ver com uma característica também vivenciada pelas distribuidoras que é bem conhecida que tem as componentes da chamada parcela arco principalmente compra de energias e encargos ela tem volumes significativos muito maior do que o próprio serviço concedido que é a parcela B das tarifas da formação da receita e um desafio nosso foi não buscar uma variável uma componente de remuneração mas como dentro de uma metodologia que se preza a calcular taxa de retorno ou taxa de remuneração aplicada aos ativos da atividade concedida como neutralizar como tirar essa distorção para fingir esse cálculo então também apresentamos uma contribuição bastante simples do ponto de vista de conceito e bem fundamentada na nossa opinião sobre os cálculos então a gente espera diretor, relator e demais diretores que essas contribuições que serão formalizadas no processo possam ser acolhidas e tratadas para concluir as nossas expectativas positivas ao processo a gente tem um ponto sobre a interpretação do que virá a ser apresentado como os números é um indicador extremamente sensível do ponto de vista societário das empresas da condição de financiamento então a nossa há essa preocupação que fique bem estabelecido no processo quais são os cálculos as variáveis que estão em fase de etapa de consolidação e quais seriam aquelas que ainda é objeto de aprimoramento isso é importante ter essa parcimônia já vista as consistências as recorrências que nós temos sobre essas indicações iniciais ainda não definitivas dos processos da agência observando também até o próprio calendário de aplicação então gostaríamos também de deixar esse ponto em destaque para concluir eu queria fazer só trazer uma reflexão recente nós identificamos isso num trabalho do Ministério da Fazenda eles publicaram um documento chamado metodologia de cálculo do Oc recente e eu trago aqui só uma breve menção que constitui de certa maneira fundamentos da nossa contribuição nós identificamos isso como aderente ele comenta num trecho desse documento que caso o Oc seja utilizado para remunerar investimentos em ativos regulados como é o caso nesse processo da ANEL um risco relevante é que o valor estimado esteja abaixo do nível adequado o que pode levar a um desejável subinvestimento em infraestrutura essa é uma falha regulatória que pode gerar graves efeitos adversos se afetar a confiabilidade ou a qualidade do serviço do serviço do setor de infraestrutura a qual se aplica essa frase ela constitui para nós um item muito relevante que é uma observação que há necessidade de buscar esse equilíbrio sempre entre a modicidade tarifária mas as condições de solvência de capacidade de investimento para garantir a melhoria contínua dos serviços prestados a toda a sociedade então termina aqui minha fala diretor reiterando a nossa expectativa de que o processo flua com bastante sobriedade com fundamento como bem assim fez em todos os outros processos pertinentes a esse tema muito agradecido pela atenção muito obrigado Tomás Delgado procuradoria sem manifestação jurídica para tornar a apresentação ao voto mais didático gostaria de solicitar a apresentação técnica do Murilo da SRM bom dia a todos fazer uma breve apresentação aqui dos principais conceitos da taxa regulatória de remuneração do capital botar a contextualização essa taxa ela é utilizada tanto nos procedimentos de revisão das distribuidoras das transmissoras também é utilizada eventualmente nas novas autorizações de reforço e melhoria de transmissão e também é utilizado para as geradoras cotistas aqui está discutindo especificamente geração e transmissão e a estrutura atual do OOC é essa daí que está exposta então é composta por capital próprio e capital terceiro tem uma proporção associada a cada um que é a estrutura de capital e dentro do componente capital próprio terceiro uma série de parâmetros que a gente julga relevante influencia essa remuneração bom apesar do modelo já ter sido validado em outras discussões na NEL tem alguma experiência existe algumas críticas recorrentes assim que não é que a gente reconhece como válidas que é a quantidade de parâmetros e a possível discrecionalidade na escolha de algumas possibilidades metodológicas o mercado de referência em vários casos seu americano janelas diferenciadas por segmento e estrutura de capital contábil alguma crítica nos dados utilizados critérios de seleção de amostra e a discussão se voltar basicamente para os dados em si e a utilização de um parâmetro relevante para o custo capital terceiro do risco de crédito de uma empresa externa que é a agência de risco MUDS e também foi uma crítica nos processos passados pela talvez não transparência de alguns dados e outro ponto também já discutido no processo anterior relacionado ao assunto é o comportamento da SEP do risco país em alguns momentos foi extremamente volátil e aí a discussão sobre eventual tratamento de outliers se tornou bem intensa bom o histórico recente desse processo de processos relacionados à remuneração do capital são principalmente esses três em março de 2018 teve uma deliberação da diretoria para em distribuição manter a taxa de UOC depois de imposto real de 8,09 foi revogada a atualização prevista anteriormente e foi antecipada a revisão da metodologia para o ano 2019 para a transmissão em maio de 2018 teve uma nova deliberação e também se tornou provisório a taxa de 6,64 que foi calculada inicialmente em maio de 2013 e essas eventuais diferenças apuradas nessa taxa provisória para a taxa efetiva que é essa que vai ser discutida nessa audiência pública seriam compensadas futuramente e para geração a última decisão foi em junho de 2018 e foi prorrogar em 7,16 mas também com efeito retroativo então tinha tem esse tem esse interesse de unificar alguns alguns parâmetros ali em transmissão e geração sobre a consulta pública 15 de 2018 foi uma consulta pública que basicamente buscou discutir a metodologia e com menor sem buscando não ancorar na metodologia vigente a oferecer por exemplo alternativas de completa substituição da metodologia mas basicamente pode-se resumir que tinha uma proposta que as alterações eram mínimas pontuais a metodologia atual outra que já tinha uma mudança mais substancial em alguns parâmetros e outra uma completa e paralelo a isso a forma de atualização de qualquer que seja essa metodologia se ela vai ser feita sem atualização até a próxima revisão da metodologia já foi utilizado pela ANEL com atualização anual ou com atualização eventualmente acionada por gatilhos uma variação extrema de alguma variável relevante acionar essa atualização e basicamente nessa abertura de audiência pública buscou-se da inúmeras possibilidades que poderia ser dessa metodologia uma proposta que agregasse essas variáveis que seriam manter sempre que possível a estabilidade regulatória o maior uso possível de parâmetros locais então aonde já tiver mercado evoluído o suficiente utilizar esse parâmetro mais próximo da realidade local a simplificação de variáveis como foi visto no primeiro slide existe uma grande quantidade de variáveis consideradas e isso não ajuda a complexidade não é algo desejável por si mesmo e então buscou-se também simplificação onde entendemos que era possível sem ter grandes perdas na qualidade dessa determinação da taxa a utilização de dados públicos é sempre que possível se tem duas alternativas igualmente possível utilizar um dado que seja de fácil acesso ao público em geral e por último a padronização de janelas que era também foi algo que foi utilizado como um princípio e aqui o que está sendo posto já na audiência pública na abertura é a atualização feita de forma anual então o objetivo dessa atualização anual é que dilua os efeitos da atualização pelo impacto menor dos períodos que entra e sai quando você acumula essa atualização por um período grande de tempo a chance de ter oscilações bruscas aumentam significativamente e aqui só passando um pouco da metodologia a remuneração do capital próprio anteriormente ela a vigente leva em conta um título do tesouro americano que é a taxa livre de risco o risco país que é o EMB mais Brasil e o risco do negócio com base em ações do setor elétrico americano para a proposta da AP está sendo colocada em discussão uma remuneração do capital próprio uma variável que agregaria duas dessas variáveis na verdade uma terceira que influencia de alguma maneira que é a inflação americana trocando isso por um título público brasileiro que incluiria tanto a taxa livre de risco quanto o risco país e além do mais já sairia no formato desejável aqui para fins regulatórios que é uma taxa real utilizando um título público brasileiro que já é cotado uma taxa real a gente não precisa usar premissas de cálculo de inflação por exemplo e aqui para o título brasileiro o título escolhido seria as NTNPs com vencimento com mais de 5 anos uma janela padronizada de 5 anos esses dados você pode encontrar publicamente no site do Tesouro Nacional e também no site do Banco Central então utilizando séries públicas e algo mais próximo da realidade do brasileiro que é as treasuries do Tesouro americano que é algo mais distante da realidade brasileira e mais para o risco do negócio se entendeu ainda que o mercado não estaria maduro o suficiente para trazer essa realidade do local e os eventuais prejuízos superariam os ganhos para esse ponto em específico e para isso foi adotado um prêmio de risco de mercado o cálculo do prêmio de risco de mercado se baseia no mercado americano com a janela extrema a mais longa possível e o beta também foi calculado com taxas de 5 anos então praticamente todos os parâmetros com janelas de 5 anos um ciclo de revisão e o prêmio de risco do mercado onde está um consenso na teoria que ela deve ser o mais longa possível não deve-se usar janelas curtas foi utilizada a mais longa no caso e a gente considerou como características dessa mudança no capital próprio o maior uso de parâmetro local houve redução de parâmetros 3 ao menos entendemos que há uma certa simplificação a reduzir esse parâmetro padronização das janelas para 5 anos que às vezes não ocorria nas metodologias anteriores tem uma certa variação entre 5 e 15 anos e com exceção da janela longa do prêmio risco mercado foi utilizado também dados públicos em alguns casos e no caso aqui não há nenhuma proposta de diferenciação entre os segmentos por entender que não encontramos assim algo até então algo sólido para diferenciar esses dois segmentos quanto a remuneração de capital terceiro também essa metodologia vigente leva em conta essas três variáveis remuneração do título do governo americano taxa de risco país um risco de crédito da agência de risco MUDS isso foi agregado os três parâmetros foram agregados numa taxa que é observável que é as taxas das debêntures do setor elétrico ao ela ser negociada por terceiras partes esses dados não ficam só restritos ali ao setor elétrico a gente tem acesso ao resultado por exemplo de ofertas públicas em debêntures e com isso chegamos ao nosso objetivo de estimar uma remuneração por capital terceiro com o menor número de variáveis utilizado então inicialmente a gente estaria propondo as debêntures lastreadas ao CDI com acrescido o custo de emissão porque a gente observa o custo do investidor e estaria remunerando o custo do investidor mais um custo de emissão que seria na verdade o esperado em termos de custo eficiente para as empresas os concessionários também foi observada uma janela de cinco anos e a maior parte dos dados veio da associação de mercado de capitais ambina e as características também dessa proposta também tem o maior uso de parâmetros local houve redução na quantidade de parâmetros e com isso entendemos que houve simplificação a janela foi padronizada para cinco anos consideramos que temos uma amostra robusta desse mercado a gente observou um crescimento não só recente mas já tem algum tempo que esse é um mercado significativo de captação de recursos para as empresas do setor elétrico e de outros segmentos também uma maior representatividade da dívida observada com relação a proposta utilização de dados públicos não são dados só a NEO tem acesso por exemplo são dados públicos e na proposta se observa se o custo a remuneração dessas emissões passadas mas ao projetá-la para o futuro dessas emissões atreladas ao CDI utilizaríamos projeções do CDI e do IPCA de boletim FOX do Banco Central que é alguma coisa muito utilizada para balizar estimativas do mercado financeiro quanto a estrutura de capital também estaríamos tendo mudanças a vigente se baseia basicamente nos dados realizados da contabilidade regulatória bom atualmente a gente entende que existe uma certa complexidade no tratamento desses dados e alguns questionamentos às vezes a respeito da qualidade desses dados e por isso a gente estaria propondo uma estrutura de capital que se balizaria no indicador dívida líquida e bíblica de duas vezes e meio a partir do bíblica regulatório a gente consegue estimar esse indicador meio que limitaria a quantidade de dívida que a empresa poderia pegar e assim define sua estrutura de capital a gente entende que é um indicador muito utilizado no mercado financeiro você vê inúmeras entrevistas por exemplo de diretor financeiro presidente em jornais ou na apresentação para os investidores se ancorando na parte de dívida nesse indicador tendo metas específicas desse indicador e a gente entende que evita as discussões quanto a qualidade e consistência de alguns dados em alguns anos para algumas empresas e sair de discussões unicamente de critério de seleção de amostras e discutir efetivamente a metodologia a gente entende que existe de fato uma certa discricionalidade na escolha do indicador dívida líquida e bíblica porém ela é uma discussão mais representativa do que a gente entende que considerar uma estrutura de capital que não coloque em risco a sustentabilidade econômica financeira do negócio também bom e aqui os resultados para a abertura da audiência pública para a transmissão e geração cotista seria e aqui tem uma distinção que é importante fazer que representaria uma mudança para seria calculado do inicial foram calculados inicialmente ao menos duas taxas com a metodologia foi feito também um backtest passado mas está sendo colocada duas taxas uma para 2018 ela usa os dados conhecidos até o momento se refere ela seria aplicada para a revisão da receita anual permitida das transmissoras que pelo motivo da postergação a gente entende que usaria os dados disponíveis à época que a revisão inicialmente estava prevista e para a geração cotista também quantas autorizações e reforços essa taxa afetaria principalmente na metodologia de revisão e para aplicação em diante depois de definida os novos reforços de autorização de reforços e melhorias já viriam com essa nova taxa e ela seria recalculada anualmente com aplicação a partir de março do ano por exemplo uma nova taxa seria calculada em 2020 com os dados até dezembro de 2019 com aplicação a partir de março de 2020 então é isso e os resultados foram basicamente um ok real depois de impostos então já considerando uma líquida de imposto estatutária da regra brasileira de 7,32 para 2018 e 7,11 para 2019 lembrando que é simplesmente a abertura da audiência pública seriam os dados com a proposta inicial e também foi feito para essa mesma metodologia que está sendo proposta uma simulação de valores passados com as janelas as mesmas janelas de 5 anos os mesmos indicadores e foi observada ali uma oscilação entre 7,26 a 7,75 desde 2015 alguma coisa que a depender do cenário local a depender das variáveis que foram consideradas relevantes para um benchmark de custo de capital isso influenciou o custo nesses anos com uma oscilação em torno ali de 0,6% bom esses seriam os principais pontos que a gente queria apresentar estamos à disposição muito obrigado Murilo gostaria de agradecer toda a equipe da SRM principalmente a Murilo a Vanessa e o superintendente Júlio que conduziram esse processo desde o ano passado com início na consulta pública número 15 de 2018 realizada em 2018 em que a consulta como apresentado pelo Murilo apresentou 3 alternativas em que a alternativa A seria basicamente manter a metodologia vigente com apenas algumas pequenas modificações alternativa B com alterações mais substanciais mas ainda mantendo a metodologia de UOC e CAPM alternativa C que seria adotar uma nova metodologia e também outro ponto que foi discutido na consulta pública levado para a discussão era sobre a atualização dos valores de remuneração de capital para os 3 segmentos o Murilo fez a apresentação super didática eu vou passar de forma mais rápida mas abordarei alguns pontos que entendo pertinentes no modelo de CAPM para o custo de capital próprio a taxa livre de risco apresenta um grande avanço em que a gente passa a usar dados do mercado brasileiro que estamos propondo utilizar o NTNB de 5 anos que esse é um avanço que traz a nossa metodologia mais para o mercado brasileiro ainda não conseguimos fazer essa utilização de dados do mercado brasileiro para o beta e para o prêmio de risco prêmio de risco de mercado por isso para o beta ainda estamos mantendo de empresas americanas aquelas que tenham pelo menos 50% dos ativos em transmissão e distribuição para o prêmio de risco do mercado ainda estamos utilizando também o mercado americano com a média de diferença entre o retorno do índice de mercado e o título do tesouro americano o título com validade de 10 anos para esse item pegamos a janela mais longa possível que é a teoria econômica que trata de remuneração de cálculo de walk ele defende que para prêmio de risco de mercado deve ser utilizada a janela mais longa possível para evitar que situações momentâneas afetem o prêmio de risco esperado do mercado para o curso de capital de terceiros estamos fazendo uma mudança bem significativa até se puder projetar o item o gráfico um pouco abaixo é esse em que saímos do modelo de CAPM da dívida e buscamos verificar nos últimos 5 anos quais eram as fontes de financiamento do setor tanto geração transmissão e distribuição e observamos que as debêntures já tem uma participação muito significativa no mercado com 45% especialmente aquelas atreladas ao CDI sobre as debêntures incentivadas ainda temos uma participação pequena é um mercado que vem crescendo mas ainda não é tão significativo mas por essa participação grande das debêntures de 45% e também pela transparência a forma de verificação desses dados da debêntures todos públicos a gente entende que é adequado a utilização dos valores de debêntures para a remuneração do capital de terceiros na metodologia anterior tínhamos valores no CAPM da dívida que gerava uma certa dificuldade de reprodução pelos usuários do setor e principalmente pelos consumidores até o ponto que coloque no item 24 que uma das vantagens é o uso de dados públicos de fácil coleta e tratamento por qualquer agente interessado também foi considerado além dos custos das debêntures o custo médio de emissão e tem um ponto que foi especificado pelo Murilo que para o CDI e a inflação foram utilizadas as previsões do boletim FOCUS na nossa checagem do histórico entendemos que ele fica muito próximo dos valores realizados sobre a estrutura de capital regulatória também é uma mudança bem significativa que estamos propondo em que saímos de dados contábeis das empresas em que a discussão ficava tamanho da amostra a empresa qual empresa ficava dentro ficava fora para um modelo regulatório com base na relação de dívida ebítida dívida líquida líquida ebítida em que pegamos uma relação de uma empresa que consideramos eficiente que é uma relação de 2,5 é de fato uma empresa eficiente para a partir dessa relação fazermos a conta ao contrário a partir da relação dívida ebítida encontrarmos a estrutura de capital eficiente para os setores de geração e transmissão especificamente o ponto que o Marcos Delgado colocou das diferenças de regime regulatório eu queria voltar aqui no item só tem que encontrar o item é o item 11 e 12 vale a pena fazer a leitura diante das contribuições recebidas durante a consulta pública faço referências que versaram sobre o momento em que esta discussão deveria ocorrer para o segmento de distribuição ainda que a diretoria tenha decidido na deliberação anterior que a deliberação metodológica seria conjunta tendo em vista a dinâmica que o diferencia dos demais segmentos diferente dos outros segmentos em que a nova taxa deverá ser utilizada ainda no ano de 2019 para o segmento de distribuição os novos valores serão aplicados somente a partir de 1º de janeiro de 2020 já que conforme disposto no submódulo 2.4 do PRORET a taxa atual permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2019 isso permite nesse tempo que a discussão seja aprofundada para que a gente observe as diferenças entre os regimes regulatórios dos segmentos e também que a gente possa fazer uso das conclusões obtidas nas discussões de geração e transmissão com este endereçamento contribui-se com o aperfeiçoamento do processo ao mesmo tempo em que se preserva a proposta de tratamento metodológico conjunto nesse ponto é importante deixar claro que tratamento metodológico conjunto dos segmentos não significa valores iguais o de geração e transmissão nós estamos propondo valores iguais porque os regimes de regulação são muito parecidos geração só destacando que se refere àquelas cotistas não os geradores de forma normal que não se aplicaria o modelo de estabelecimento de UOC para a distribuição nós entendemos que precisamos fazer uma análise mais aprofundada do regime regulatório da distribuição e para isso nós estamos postergando a discussão do UOC de distribuição mas que ainda será realizada em 2019 dado que a taxa vigente de UOC tem validade até 31 de dezembro de 2019 dando sequência aos itens já passando a estrutura de capital que entendo que as principais alterações foram na estrutura de capital e no custo de capital de terceiros apesar de que no capital próprio a taxa de risco também teve uma alteração significativa com o uso do NTNB aí no item 39 temos os valores que já foram apresentados pelo Murilo sendo que os valores para geração de transmissão os de 2018 serão aplicados porque estavam com valores provisórios na transmissão e as autorizações de 2019 já passarão a ocorrer com base no novo novo aqui apenas cito os itens que serão alterados no PRORET no item 40 do voto entendo que já posso passar ao dispositivo com base no exposto no que consta do processo 48 500 00 1761 2018 volto por instaurar audiência pública de 14 de março de 2019 a 22 de abril concessão presencial a ser realizada no dia 4 de abril 2019 em Brasília com vistas a obtenção de subsídios para definição de metodologia de cálculo e atualização da taxa de remuneração do capital é o voto em discussão bom eu quero parabenizar a equipe da SRM o diretor relator pelo esforço em buscar transparência coerência estabilidade regulatória na proposição do aperfeiçoamento metodológico do Oc esses princípios eles estão evidentes na consolidação da regra vigente para os segmentos regulados o que permitirá uma melhor percepção do mercado quanto aos incentivos para investimentos no setor e também na simplificação da regra com a utilização de dados públicos e locais porque isso facilita a compreensão da metodologia e da reprodutibilidade desses cálculos só me associando às palavras da doutora Elisa primeiro para benizar Murilo toda a equipe do Júlio também o relator e eu destacaria como ponto máximo aí da da nosso aperfeiçoamento a maior aderência ao mercado de capitais brasileiros com relação aos índices que a partir de agora não todos conforme colocado pelo doutor Rodrigo Limpe mas dando uma maior aderência ao nosso mercado local até porque os investimentos são feitos aqui os riscos são ocorridos aqui também parabenizo complementar o doutor Efraim colocou que nesse momento ainda não estamos usando todos os dados do mercado brasileiro principalmente na questão do beta e do prêmio de risco de mercado mas que futuramente ao verificarmos o amadurecimento do mercado brasileiro a tendência e o caminho deverá ser esse já foi um bom avanço essa metodologia que a gente a ANEL apresenta ao mercado para audiência pública ela poderia dizer que uma das preocupações da agência e muito bem conduzida sobre a relatoria do diretor Rodrigo Limpe ela está calcada em parâmetros locais a exceção do beta e do prêmio de risco de mercado pelo fato de a gente não ter séries nacionais bem consolidadas mas isso em breve vamos alcançar a gente prima pela simplicidade a gente busca a redução de variáveis a gente utiliza a fonte de dados com acesso público foi um cuidado que tivemos para privilegiar a transparência e a reprodutibilidade por todos os interessados e sobretudo a padronização de janelas quando aplicável então é uma uma metodologia bem amadurecida bem consistente para benizar a equipe que trabalhou com esse processo a equipe da SRM sobre a liderança do superintendente Júlio mas destacar aqui o excelente trabalho promovido pelo Murilo e pela Vanessa ficou muito boa essa metodologia a gente tem uma boa expectativa do que vai acontecer nessa audiência pública que terá também uma sessão presencial aqui na ANEL no dia 4 de abril e só para finalizar o diretor Rodrigo já já pontuou mas já apresentamos os resultados para o segmento de geração e transmissão em 2018 e 2019 a metodologia é retroativa no caso de GIT para 2018 então nós temos 7,32 para GIT em 2018 e 7,11 para GIT agora em 2019 sendo que para G ela é retroativa desde julho que é a data da revisão e para T ela é retroativa desde julho retroativa também para a data dos reforços e desde a entrada de operação dos equipamentos já passaria a valer esse número que está sendo submetido agora a audiência pública e no caso do segmento de distribuição a gente vai ter uma coerência metodológica mas conforme pontuou o diretor Rodrigo o ócdo do segmento de distribuição ele só entra em vigor se eu não me engano a partir de abril de 20 que é quando vai ter a primeira revisão tarifária então nós temos todo o segundo semestre de 2019 para discutir e melhor avaliar essa questão do regime regulatório e a diferença entre os segmentos de GIT em que pese a metodologia vai haver uma uma similidade metodológica entre os três segmentos e no segundo semestre a gente então vai tratar da D de tal sorte que até 31 de dezembro de 2019 a metodologia já esteja aprovada tendo em vista que o valor atual vale até 31 de dezembro em discurso em votação voto com o relator acompanhe o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública para o intercâmbio documental de 14 de março até 22 de abril 40 dias com sessão presencial em 4 de abril com vistas a obtenção de subsídios para definição da metodologia de cálculo e atualização da taxa regulatória de remuneração de capital e aqui doutor Rodrigo fazer uma sugestão ver se o senhor acata do segmento de G e T no final do dispositivo perfeito isso deixar qualificado estamos tratando do segmento de distribuição de transmissão e geração de energia elétrica com a correspondente atualização dos regulamentos referidos no quadro 2 próximo item item 3 processo 48500 06216 2018-10 reajuste tarifário anual de 2019 da NU distribuição Rio diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que a pediu sustentação oral processos 48500 6216 2018-10 interessado do NU distribuição Rio ampla energia e serviços SA assunto reajuste tarifário anual de 2019 da NU distribuição Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2019 a NU distribuição Rio é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atendendo cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de cerca de 5,4 bilhões A revisão tarifária da NU foi aprovada em caráter provisório em 13 de março de 2018 conforme resolução homologatória 2377 quando as tarifas foram reposicionadas em 21,04% Naquele momento não havia condições de consolidar a base de remuneração regulatória ademais a diretoria da ANEL decidiu diante da complexidade social das áreas de atuação da concessionária que a trajetória de perdas não técnicas de 2019 a 22 seria reavaliada para a consolidação em 19 mediante o aprimoramento da metodologia de cálculo A concessionária encaminhou a correspondência 206 RB18 de 19 de outubro de 18 pleiteando o reconhecimento pela ANEL de montante financeiro proveniente da parcela de CMS não passivo de compensação após mudança das regras tributárias do Estado O despacho 2741 de novembro de 18 determina inclusão no processo tarifário de 2019 da ANEL Rio do pagamento devido eletronuclear à concessionária pelo serviço de conexão na subestação DIT-ANGRA referente ao período de 19 de julho de 14 a 11 de julho de 18 conforme decisão da diretoria da ANEL esse pagamento retroativo de 90 milhões a preço de novembro de 18 deve ser revertido à moticidade tarifária em 25 de fevereiro de 19 a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado emitiu nota técnica número 30 com análise das contribuições recebidas na audiência pública 5 5 de 18 sobre os níveis regulatórios de perdas não técnicas de energia e de receitas irrecuperáveis da ANEL Rio para o período de 19 a 22 a ANEL Rio encaminhou a carta 27 RB19 de fevereiro de 19 solicitando reconhecimento no reajuste de 2019 do custo projetado de exposição financeira de submercado de janeiro até mais de 2019 totalizando 166 milhões aproximadamente pela impossibilidade do escoamento do potencial de geração hidrelétrica do norte para os submercados em decorrência do atraso nas obras do segundo bipolo da linha de transmissão da Uaguaé Belo Monte em 7 de março de 2019 a superintendência de gestão tarifária encaminhou ao conselho de consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 com o objetivo da ciência acerca do processo tarifário em curso ampliando a transparência e o diálogo em 7 de março de 2019 foram encaminhados ofícios aos seguintes órgãos e entidades do estado do Rio de Janeiro governo de estado procuradoria geral procuradoria da república defensoria pública ordem dos advogados do Brasil tribunal de justiça assembleia legislativa autarquia de proteção e defesa do consumo do PROCON e federação do comércio de bens de serviço e turismo e federação das indústrias do Rio de Janeiro em 8 de março de 2019 por meio da nota técnica 35 a SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual RTA 2019 da Enel Rio A SRM elaborou a nota técnica número 38 de março de 2019 em complemento à nota técnica 30 de 19 para ajustar os valores dos parâmetros regulatórios das perdas não técnicas de energia da distribuidora os quais foram incorporados nos resultados apresentados neste voto A sustentação oral será feita pelo senhor Fabiano Silveira representante do Conselho de Consumidores e seguido pelo senhor Manuel Teixeira de Mesquita também representante do Conselho de Consumidores O senhor se expõe de 10 minutos Novamente bom dia Oi bom dia diretores e presentes e aqueles que estão nos assistindo trazer aqui algumas preocupações principalmente voltada para a questão econômica tanto do Estado quanto da realidade econômica brasileira e aí eu faço um comparativo dos reajustes que tiveram na Enel leia-se também revisão tarifária e somente em 2016 e 2017 o salário mínimo ele foi superior ao reajuste anual num acumulado bastante crescente e a economicidade quando a gente faz um comparativo ali entre os anos de 2015 e 2019 o reajuste da Enel foi 191% maior do que o reajuste do salário mínimo mas por que eu estou trazendo essa questão de salário mínimo hoje a renda per capita no Estado do Rio de Janeiro é aproximadamente R$ 1.650 isso significa que boa parte dos consumidores residenciais eles são assalariados e quanto maior for o reajuste maior será a inadimplência por conta da incapacidade financeira de arcar com as suas questões de pagamento da sua fatura de energia e há também um comparativo eu acho que ali pode ser que diminua porque a gente não teve acesso a esses R$ 90 milhões que entrariam como um decréscimo no reajuste deve chegar em torno de 40% o reajuste do salário mínimo na verdade o reajuste da Enel em comparação ao reajuste do salário mínimo e se eu for comparar o ano de 2018 ele é mais discrepante ainda eu estou falando de um valor de R$ 1.185 vezes maior do que o reajuste dado aos consumidores através do salário mínimo isso prova que cada vez mais estamos ficando incapacitados de pagar a nossa fatura e se eu fizer uma variação no valor do kWh ele é também significativo no período de 2015 a 2019 que é um aumento de 130% no valor do kWh e em 10 anos um valor de 173% isso temos que olhar um pouco mais para os nossos consumidores para a capacidade de pagamento porque está ficando cada vez mais caro mais insustentável e uma qualidade muito inferior uma outra questão que eu quero saber como que vocês estão tratando é a bitributação esse valor é aproximado de um milhão de reais tem a ver com a resolução CFAZ da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro que cobra na fonte o valor do ICMS só que esse ICMS que é isento por alguns consumidores vai ser cicotizado pelos outros que já pagam se esse valor de um milhão é de ICMS e a gente vai jogar ele na tarifa a gente vai bitributar o ICMS em cima dele de novo qual é a visão que vocês estão tendo em cima disso é de novo pagar por aquilo que não é parte dos consumidores existe legislações federais que dão isenções aos consumidores de baixa renda que dão isenção aos consumidores rurais e que são cicotizados pelos outros consumidores que já pagam no meu entendimento desculpa a não tecnicidade da minha fala mas no meu entendimento é um complicador deveria ter um índice diferenciado para que esse valor o Estado não recebesse de novo um valor incidido de ICMS em cima dele a gente precisa pensar a questão das receitas irrecuperáveis que precisa ver o que foi tratado se é só o valor da tarifa ou se tem valor dentro dessas receitas irrecuperáveis também tributos e aí mais um um absurdo aqui o consumidor mais uma vez que é cativo que paga sua fatura em dia que tem as suas obrigações que cumpre com as suas obrigações vai pagar por quem deixou de pagar mas pode comparar não porque nas casas Bahia o preço já está dentro da televisão que você compra ou na casa Bahia está dentro do preço da geladeira que você compra mas eu não compro geladeira todo ano eu não compro televisão todo ano eu não tenho que pagar pela inadimplência de quem deixou pagar as casas Bahia isso eu acho também que a gente não deva pagar por um valor que não é de responsabilidade do consumidor que já arca com as suas faturas em dia aqui esse valor tem a ver com o item que já foi votado aqui aproximadamente 20 milhões é para receita recuperável de perdas não técnicas é uma sugestão para a ANEL se a gente pudesse separar esses valores parte dele ser de investimento em energias sustentáveis para que voltassem para o sistema e que diminuísse as perdas não técnicas fizesse uma compensação porque é invariável e insustentável a justificativa de criminalidade mas quando você utiliza os índices de lugares que não tem periculosidade para atuação a atuação não é feita então não há justificativa de não reparação do dano causado ao consumidor que já paga sua fatura de energia e é o tempo todo os almoços as faturas que não são responsabilidade dos consumidores sendo paga por nós que não temos responsabilidade primeiro porque o estado é incompetente incapaz de oferecer segurança para que haja atuação e para que as pessoas possam ter uma energia de qualidade que todo mundo quer ter energia de qualidade e hoje uma metodologia que as pessoas utilizam é ter sua energia para ter o seu comprovante de residência para fazer suas coisas então a energia ela é fundamental e eu quero trazer aqui um índice que é muito preocupante que é o deck apurado ele nunca bateu as normas da anel nunca bateu o limite da anel isso é sentido na pele você pega alguns processos alguns na verdade algumas faltas de energias que duram 36 24 48 e uma incapacidade técnica de resolutividade daquele problema de imediato e a gente já sabe quais são as regiões que tem problema sempre eu vou trazer aqui o caso de uma comunidade em Paraty que eu estava num evento em Brasília uma prestadora de serviços da anel me apresenta uma fala que para mim é meio que estranho a pessoa quer morar numa ilha e quer ter energia de qualidade ela é a responsável pela manutenção daquela ilha e ela me faz essa fala ter alguma coisa errada na condução do processo da empresa aqui é um recado que infelizmente a gente precisa passar é que os senadores e deputados parem de dar subsídio com o dinheiro do consumidor e façam com o dinheiro do contribuinte porque está o tempo todo fazendo benesse para uma área benesse para outra e quem paga somos nós daqui a pouco é a privatização da Eletrobras para reduzir para colocar na conta dos outros consumidores do Brasil componentes financeiros para dar isenção de até 70 kWh eu de verdade estou vendo uma possibilidade muito grande de incapacidade de pagamento dos consumidores do estado do Rio de Janeiro a próxima sustentação oral será feita pelo senhor Manuel Teixeira de Mesquita também representante do conselho de consumidores o senhor dispõe de 10 minutos mais uma vez boa tarde agradeço a oportunidade que estão nos dando ao conselho de vir aqui e discutir com os senhores não só como na vez anterior a questão da revisão tarifária agora do ajuste tarifário só queria deixar uma reclamação que na realidade nós não tivemos acesso a nota técnica do reajuste tarifário nós recebemos a planilha como foi exposta aqui pelo diretor relator mas a nota técnica nós não tivemos acesso e a nota técnica para a gente é importante para saber a metodologia que foi utilizada o cálculo como chegou o seu cálculo e tudo mais porque a planilha simplesmente se põe o número e a gente chega lá e toma as nossas conclusões chegamos a algumas conclusões também é difícil para a gente explicar e levar para o consumidor que nos últimos dois anos ou seja 2018 e agora 2019 nós tivemos um reajuste de seis vezes maior do que a inflação apurada nesses dois períodos e também como que a gente vai explicar que 70% do reajuste proposto ele é única e exclusivamente de componentes financeiros como é que nós vamos levar isso para o consumidor olha teve x por cento de aumento mas 70% desse valor se refere a componente financeiro da empresa é difícil nós temos uma missão meio em glória como conselho de consumidores e dentro do nosso conselho como é sabido por todos os senhores nós temos representantes da indústria do comércio da área rural do poder público e também do residencial nós primamos para que esses conselheiros tragam para nós as demandas das suas instituições e também que nós do conselho possamos utilizar a estrutura dessas instituições que é o caso por exemplo da firjan que tem consultores permanentes da fecomércio que tem consultores permanentes também da federação da agricultura que tem consultores permanentes mas a gente tem uma certa dificuldade porque eles têm uma estrutura federal e para isso como foi colocado anteriormente o doutor André colocou e também o doutor Efraim colocou e os demais diretores também colocaram nós temos o nosso conselho nacional de consumidores que diferente de toda essa estrutura das federações e também das associações nós não temos recursos nós não temos associados nós fazemos também um trabalho voluntário e para que a gente tenha recursos nós vendemos serviços para os conselhos é a nossa forma de agir eu acho que é uma forma clara é uma forma em que podemos atuar junto juntos aos conselhos e também é um trabalho voluntário como acabei de dizer o nosso trabalho como conacem é um trabalho junto ao congresso nacional temos aqui a parceria da anel reconhecemos que a anel nos dá suporte quando necessitamos como conacem mas infelizmente quem determina as regras é o congresso nacional então nós temos que atuar junto ao senado junto à câmara federal e também ao ministério de minas e energia eu estive em várias oportunidades com o ex-ministro moreira franco em que ele era amigo ele era amigo pessoal do meu sogro era porque meu sogro faleceu e em algumas discussões e conversando com ele ele me abriu os olhos de uma certa forma logo depois que eu fui eleito presidente do conselho nacional eu estive com ele em são paulo e conversando com ele ele falou assim meu filho vocês tem a faca e o queijo na mão e não sabem cortar o queijo mas ministro por que você defende qual classe não é de consumidores mas você está falando para mim que você não tem recurso para poder defender o consumidor como as associações realmente ministro não tem não você tem todo o recurso um dia experimenta você ir ao congresso nacional conversar com um senador ou com um deputado eles vão te dar ouvido você vai virar as costas e eles vão ignorar que você esteve lá mas você foi sozinho vai com um grupo conversa com eles vão te olhar de outra forma mas mesmo assim vão te ignorar agora faça um barulho fale que você é consumidor fale que você está defendendo a classe dos consumidores fale que você está ali para defender a capacidade de pagamento de uma conta de energia elétrica você vai conseguir a atenção de todo mundo então nessa pequena nesse pequeno puxão de orelha e também de uma orientação do ex-ministro nós estamos fazendo isso nós vamos procurar fazer isso a nossa parte dentro do conselho de consumidores da Enel é muito clara todos os nossos conselheiros tem uma visão clara do que está o que ocorreu ano passado na revisão tarifária o que está ocorrendo hoje nesse reajuste tarifário mas como eu coloquei é impossível a gente levar para o consumidor uma explicação razoável pela atuação da empresa aqui nós não somos inimigos da empresa o conselho de consumidores ele é um aliado da empresa e não um inimigo da empresa nós procuramos dentro das falhas que a empresa tem procurar saber o porquê daquilo tentar melhorar levar o diálogo com a comunidade levar o conselheiro Fabiano colocou aqui a questão de Paraty que uma terceirizada da empresa deu uma resposta meio atravessada para ele mas aqui a gente está levando uma questão de Paraty que é persistente falta energia todo final de semana todo final de semana eu recebo no meu WhatsApp que eu passei para a pessoa da comunidade várias reclamações várias reclamações levamos isso a empresa a empresa está vendo com bons olhos está procurando resolver o problema mas o que nos parece com toda sinceridade a empresa não é a questão da Enel que hoje aqui nós estamos falando especificamente da Enel Rio de Janeiro mas eu acho que do grupo Enel é uma visão de gestão na empresa uma visão de atendimento tem-se muito recurso se investe muito mas aonde de que forma isso realmente nos deixa muito preocupados quanto consumidores na questão do ICMS do estado do Rio de Janeiro nós temos um grave sério problema que um gênio que passou pela secretaria da fazenda da Cefaz colocou esse mais um milhão de reais nas costas do consumidor e como disse o meu antecessor será bitributado eu sei que o governador não nos ouve mas o superintendente de energia do estado do Rio de Janeiro se é o mesmo ainda que é o Sérgio ele faz até parte do conselho de consumidores da Light ele possivelmente pode estar nos ouvindo o governador poderia levar uma sugestão ao governador em vez de taxar a produção de energia na fonte pelo ICMS taxa a produção de petróleo vai lá e taxa o petróleo cobra o ICMS na fonte porque não cobra um centavo do ICMS no estado do Rio de Janeiro ele é todo exportado para São Paulo para Paulínia a zero a Petrobras acho que tem lá os seus custos de distribuição nos oleodutos etc mas o Rio de Janeiro fica com parte do royalty que nem é mais o royalty integral de como era enfim eu estou devaneando aqui em outras situações mas isso acaba afetando a conta de energia do consumidor uma outra coisa que a gente não repara é que foi constituído pela pela constituição aliás foi instituído pela constituição uma emenda constitucional a qual permite aos municípios a cobrança da contribuição de iluminação pública e permite também que as distribuidoras façam convênios com os municípios para que esse recurso seja arrecadado só que esse recurso ele vem junto da fatura de energia em uma única em uma única conta em um único código de barra se a minha conta de energia foi cem reais e a minha contribuição de iluminação pública for vinte reais e eu não tiver vinte reais para pagar essa contribuição de iluminação pública eu posso ser penalizado e a minha energia pode ser suspensa eu posso ter o fornecimento de energia encerrado porque eu não tinha cento e vinte reais para pagar eu tinha cem reais para pagar o que eu consumi então isso também deveria ser revisto não sei não é um preceito um preceito constitucional a obrigatoriedade de estar na conta de energia como também pode ter dois códigos de barra em cada fatura que isso também ameniza o consumidor né eu queria já estourei meu tempo obrigado obrigado doutor Manuel procuradoria doutor Rodrigo limpe a pedido do doutor Efraim nós nos manifestamos por meio de parecer a respeito da questão do ICMS que foi levantado aqui em sustentação oral e a questão que há aqui é que havia antes um diferimento do pagamento do ICMS na aquisição de energia elétrica combinada com a isenção então não havia um efeito havia a neutralidade para a distribuidora de energia quanto ao ICMS quando o diferimento ele foi revogado pelo estado do Rio de Janeiro a distribuidora ela se lança ela paga o ICMS se acredita para a operação posterior já que é um tributo não cumulativo e com a isenção ela não consegue se recuperar então por essa razão a procuradoria opinou pela possibilidade de repasse desse custo para a tarifa já que o artigo 9º parágrafo 3º da lei 8987 dispõe que qualquer alteração tributária que tenha repercussão no equilíbrio econômico financeiro deve ensejar a revisão só para dar seguimento aqui a colocação do doutor procurador usar a frase do doutor André em algumas ocasiões infelizmente a gente às vezes só está na posição de colheita a gente não está na posição de plantar então essas questões relacionadas a ICMS receitas irrecuperáveis tudo isso faz parte de umas regras postas que a agência acaba seguindo um rito todo amarrado por legislação para a gente poder cumprir esse segmento mas naturalmente aqui é agradecer o posicionamento tanto do doutor Manuel Neto quanto do conselheiro Fabiano a questão colocada a sugestão aqui tanto com relação a Paraty já no ambiente aqui a gente já vai já foi estartado uma determinação para a gente dar uma olhada com carinho com relação ao que está acontecendo porque a gente entrega o anúncio do reajuste mas a agência na sua na sua criação princípua é a fiscalização da qualidade do serviço então isso a gente tem como fazer e tem como fazer com excelência doutor Manuel e a gente vai olhar Fabiano com atenção essa questão de Paraty e logo logo a nossa superintendência de distribuição vai estar aí entrando em contato com o conselho através da SMA para dar uma resposta oficial o que vem acontecendo com relação a Paraty uma das coisas que a gente trabalhou senhores diretores até porque em alguns processos nós fomos questionados foi no caso aqui a gente acabou não só encaminhando para o conselho de consumidores do estado do Rio de Janeiro mas a gente tentou dar maior nível de participação no processo de reajuste que está acontecendo hoje e aí no intuito de dar maior transparência para os órgãos os mesmos tendo a publicidade oficial e tudo mas nós encaminhamos as mesmas cartas e os mesmos conhecimentos para todas as entidades do Rio as entidades mais afetadas com relação ao processo tarifário e aí nesse caso entrou o estado a federação das indústrias o conselho de defesa do consumidor procon tribunal de justiça assembleia legislativa tendo em vista esse movimento que a gente tem visto aqui doutor André de todas essas entidades todos esses poderes comparecendo aqui geralmente em ato posterior ao reajuste então a gente comunicou em tempo hábil que haveria essa deliberação doutor Manuel Neto no sentido de dar maior transparência e possibilitar a participação de todos eles mas para a nossa felicidade o conselho de consumidores está aqui bem representando e pontuando as colocações feitas aí representando legitimamente os consumidores do estado do Rio de Janeiro o reajuste tarifário anual da Enel Rio só me perdoa senhores diretores a gente vai ter uma apresentação técnica eu já ia pular aqui mas o doutor Otávio vai fazer uma apresentação técnica do reajuste da Enel vou utilizar as palavras do doutor Rodrigo de forma mais didática e aí isso nos possibilita ganhar velocidade Boa tarde senhores diretores todos presentes a todos que nos assistem algumas características da área de concessão da Enel Rio Enel Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro incluindo a grande Niterói região dos lagos e norte fluminense uma população de cerca de 6 milhões de habitantes 2,6 milhões de unidades consumidoras maioria delas representadas pelos consumidores residenciais e uma receita anual obtida no último período tarifário de cerca de 5,4 bilhões de reais o reajuste calculado pela área técnica da Enel conduziu a um efeito médio de 9,70% para os consumidores os encargos setoriais e os custos de transmissão ficaram mais ou menos estáveis em relação ao que eram no último processo os custos de aquisição de energia subiram 4,43% os custos de distribuição 0,69% contribuíram para o efeito tarifário em 0,69% são esses os custos relativos à atividade de distribuição as receitas irrecuperáveis 0,18% os componentes financeiros que correspondem ao ajuste entre a previsão concedida no último processo e os custos realizados 6,47% e o efeito da retirada dos componentes financeiros que estavam na tarifa no processo anterior contribuíram para uma modicidade tarifária de 1,50% esse efeito de 9,7% ele atinge diferentemente os grupos A e B nos processos de reajuste tarifário para a parcela B que são os custos da atividade de distribuição são corrigidos pelo IPCA menos o fator X então temos aí uma parcela B que foi corrigida pelo IPCA nos últimos 12 meses de 3,82% o fator X de 0,69% contendo os componentes P e D de 0,87% o componente P 0% e o componente Q da qualidade menos 0,19% portanto a metodologia de atualização da parcela B levou ao impacto no reajuste de 0,69% vale ressaltar que a participação desses custos na receita da concessionária é de 32,2% em relação aos encargos setoriais tivemos um movimento de aumento da cota da CDE uso pela resolução 2,510 que levou a um aumento de 2,27% na tarifa em contrapartida houve o fim do recolhimento do componente CDE decreto 7945 de 2013 esse componente o fim dele está previsto agora para o dia o último pagamento ocorreu no dia 10 de março e a saída dele da cobertura tarifária da concessionária contribuiu para uma redução de 2,57% na tarifa portanto o efeito agregado dos encargos setoriais foi um aumento de 0,14% no tacante aos custos de compra de energia houve um aumento dos custos dos contratos do ambiente regulado eles variaram 2,1% basicamente pelo IPCA e por alguns parâmetros utilizados na precificação dos contratos por disponibilidade levaram ao impacto de 1,47% houve um aumento dos contratos de cotas de garantia física em julho do ano passado sofrendo uma variação de 33% em relação ao que estava na tarifa no ano anterior contribuindo para um aumento de 1,41% e por fim houve um aumento da energia de Itaipu pela alta do dólar no período no ano passado nós concedemos uma previsão para a energia de Itaipu considerando um dólar de 3,23% esse ano a nossa previsão considera um dólar de 3,72% então a alta da energia de Itaipu contribuiu para o aumento de 1,25% no reajuste tarifário além disso estamos considerando também a variação da definição das perdas não técnicas conforme processo relatado anteriormente e essa variação contribuiu para um aumento de 0,32% na tarifa então o impacto total dos custos de compra de energia foi de 4,43% já em relação aos componentes financeiros que representam o ajuste entre a cobertura dada no ano anterior dos itens de parcelar e os custos efetivamente incorridos pela concessionária no ano tivemos um impacto total de 6,47% capitaneados pela CVA energia em função da geração hídrica abaixo do previsto que acarretou o maior acionamento de térmicas e o GSF além disso tivemos alguns itens extraordinários por exemplo como algumas recontabilizações da CCE teve a alta do dólar do Itaipu represada durante o período o aumento dos contratos de cota desde julho até o momento algumas recontabilizações da CCE e o financeiro de exposição de submercados todos esses itens entram na conta da CVA energia portanto o impacto total no processo tarifário dos componentes financeiros tanto os positivos quanto os negativos foi de 6,47% esse gráfico mostra a evolução da tarifa B1 residencial da ANU Rio desde 2009 em comparação com os índices inflacionários e GPM e PCA a evolução da tarifa B1 residencial está praticamente em linha com a evolução dos índices inflacionários em torno de 73% nos últimos 10 anos aqui um gráfico do ranking das tarifas B1 residencial das concessionárias de todo o país com o reajuste proposto a tarifa da ANU passa da nona posição do ranking para a segunda posição vale ressaltar que esse é um retrato atual desse ranking no entanto esse ranking é dinâmico à medida que ocorrem os processos tarifários no ano esse ranking vai sofrendo alterações por fim os gráficos de pizza que demonstra a composição das tarifas da ANU sem e com tributos podemos ver que na pizza sem tributos o maior item que leva a maior representatividade de custos são os custos com energia cerca de 40,4% os custos de distribuição representam 32,2% no entanto quando consideramos a fatura com os tributos encargos setoriais mais os impostos levam a uma representatividade de cerca de 43% obrigado então senhores diretores aqui eu só vou passar para o dispositivo de voto o doutor otávio já explanou todas as componentes que impactaram nesse reajuste que trouxe um efeito médio na casa de 9,7 mas aqui eu gostaria de ressaltar um trabalho que foi conduzido pelo diretor geral da agência do doutor André Peptoni com relação a CDE Energia bem colocado pelo doutor Otávio a retirada de forma antecipada da CDE Energia que estava previsto aí para seguir até março de 2020 e isso trouxe um redutor financeiro na casa de 2,7 de no 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 reajuste tarifário da Enel isso aí foi um trabalho que ainda está em procedimento da SGT conduzido pelo doutor André Peptoni e que isso já tem trazido aí um resultado positivo para esses próximos anos com relação aos reajustes tarifários que estão iniciou agora tanto com da Light quanto da Enel mas nos próximos também estarão contemplados e feito essas considerações passo ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 6.2.16 de 2018 10 voto pela emissão de resolução homologatória minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel distribuição Rio e Enel Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9.7 sendo 9.65 para os consumidores em alta tensão e 9.72 para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel Rio estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar em R$ 18.292.101,51 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Enel Rio de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhoras diretores em discussão eu quero chamar atenção aqui para todo mundo que está acompanhando essa matéria que o peso que os tributos tem na conta de energia elétrica especialmente nesse processo que a gente está julgando aqui agora que impacta no resultado final do reajuste para esses consumidores fluminenses aqui a alíquota do tributo estadual do CMS no Rio de Janeiro para o período de referência do cálculo da tarifa conforme o voto do relator e o processo de reajuste de 23,9% e a alíquota dos tributos federais de PIS com o FINS para o período foi de 5,5 e aí tem uma nota de rodapé no voto que diz que isso resultou numa majoração de 41,6% do valor da conta de energia elétrica no cálculo por fora que significa olhar o resultado sem os referidos tributos na base de cálculo da tarifa apesar da evolução das tarifas da classe de consumidores residenciais da Enel do Rio de Janeiro nos últimos 11 anos que é na faixa de 73,16% estar abaixo dos índices de variação de GPM que é de 73,72% e do IPCA que é de 75,70% no mesmo período a gente tem que se comprometer com o esforço para conter a alta das tarifas de energia elétrica isso o diretor-geral tem falado sempre posto que isso é insumo básico para todas as atividades produtivas da nossa sociedade esse esforço não tem que ser só da Anel eu reforço que isso tem que ser feito também pelos governos estaduais e federais cada um no seu campo de atuação esse é o recado que eu queria deixar só para contribuir com a doutora Elisa e aí doutora Elisa quando a gente está agora lá lançando o nosso app em dar transparência a nossa conta de energia já é um trabalho que a gente vem reforçando a cada reajuste tarifário é o descasamento que nós temos de ICMS entre vários estados aqui nós temos Roraima na casa de 15% nós temos aqui na casa de 23,9% isso é uma ponderação mas é muito alto nós temos aqui o Goiás quase na casa de 30% nós temos assim vários componentes e que aí o consumidor se vê aí quanto a gente está falando da distribuição 22,8% da pizza então é um belo ponto de reflexão mas a gente está preparando um trabalho de mostrar um mapa do Brasil com relação a ICMS na energia como forma de auxiliar os conselhos amanhã numa conversa com os dirigentes estaduais para a gente tentar aí pelo menos nivelar no esforço que é um esforço conjunto da agência de tentar reduzir as tarifas no país senhores primeiro vou cumprimentar o Fabiano e o nosso presidente nacional do conselho de consumidores Manuel pela oportuna sustentação oral que promoveram parabenizar o Otávio pela didática apresentação também que fez e antes de adentrar aqui alguns comentários pedir que plote o slide 6 da apresentação coloque em tela a apresentação que o Otávio fez só o doutor Efraim para fazer não é o slide 6 só uma digamos aqui para explicar a questão da CDE hoje nós recolhemos na tarifa como encargo setorial três parcelas de CDE a CDE uso que é aquela decorrente de fazer frente à política pública que é aprovada todo mês de dezembro e vale para o ano subsequente a CDE do decreto 7945 de 2013 que foi um empréstimo feito pela conta que hoje remonta praticamente 14 bilhões de reais que deveria ser amortizado em cinco anos o primeiro ano de 2014 não foi amortizado então foi amortizado nos últimos quatro anos e o último ano foi 2018 então esse valor deixa agora daqui para frente foi o último ano que foi inserida na parcela da Enel para frente não tem mais e por fim é a CDE contra a CR que foi um empréstimo também em 2014 esse desta vez feito por um pool de bancos e que será tem vencimento em março de 2020 e aí doutor Efraim eu agradeço a sua gentileza mas essa não é uma agenda minha é uma agenda nossa do colegiado do Anel todos nós comprometidos com a modicidade tarifária em emprestar ações concretas para desonerar a tarifa e estamos fazendo essa gestão de antecipar a quitação dessa conta que vai trazer benefícios para o consumidor isso está em conversas avançadas com os bancos e em breve provavelmente poderemos trazer algum detalhe a mais mas é uma iniciativa que está em andamento ainda eu peço que eu peço que plote agora o slide 3 e aqui me associando a fala do Manuel as reflexões da diretora Elisa e também do relator diretor Efraim esse slide ele demonstra qual é o resultado do reajuste tarifário da Enel e aqui a gente observando pode chegar a uma conclusão simples dos 9,70% aqui é uma composição de diversos fatores encargo setorial custo de transmissão aquisição de energia distribuição receita irrecuperável temos a questão da perda que foi muito bem questionado aqui a razoabilidade mas tem um ponto senhores que está sobressaindo nesse processo é o custo de aquisição de energia são as duas colunas mais altas aí o custo de aquisição de energia para esse processo de agora até 2020 e o componente financeiro que em sua grande magnitude é para completar o que faltou do custo de aquisição de energia só que agora o olhar para trás de agora até março de 2018 a tarifa previu um recurso para aquisição de energia e ficou e o real foi inferior ao recolhido na tarifa então essa coluna está pagando o passado e nós estamos preocupados sim Manuel conforme você coloca com sua agenda com o poder de pagamento da conta de luz do brasileiro temos aqui no colegiado essa sensibilidade a tarifa está alta está além da capacidade de pagamento do consumidor de energia e nós temos defendendo aqui o que podemos chamar do tripé da desoneração da conta de luz e essa é uma agenda multilateral não é essa casa que vai apresentar a solução afinal de contas nós implementamos a política pública mas nós podemos ser um ator ativo para enunciar as questões que levem a modicidade tarifária e aqui eu posso ressaltar três pontos o primeiro os senhores já dependem do slide é claro é o custo de aquisição de energia o custo de aquisição de energia está alto nós estamos com uma dificuldade hidrológica estamos vivenciando por diversos anos consecutivos cenários hidrológicos adversos isso faz com que temos que pagar o parque térmico nós temos energia hoje o suprimento nós temos o problema é a que custo o nosso desafio hoje é a que custo pagar essa energia então nós precisamos tomar ações concretas para reduzir o custo de energia precisamos tomar ações concretas para equilibrar a questão do GSF e isso o Anel já está com uma agenda extensa com esse trabalho em parceria com o Ministério de Minas e Energia e temos também que contratar um parque térmico mais barato nós temos 3.500 megas de térmicas vencendo em 2023 contratados a mais de 800 reais é uma oportunidade que se lance um leilão agora se tome ações concretas para que em 2023 a gente chegue com térmica mais barata e não só mais barata é ecologicamente mais sustentável estou falando de térmicas a gás natural que podem ser contratadas num valor médio a 300 reais e não se não tomarmos uma ação preventiva corre-se o risco de chegar lá em 2023 e temos que prorrogar esses contratos que são por demais onerosos esse é um ponto custo da energia o segundo ponto do nosso tripé ICMS essa ação para desonerar a conta de energia é uma agenda multilateral a gente precisa do poder executivo por meio do Ministério de Minas e Energia precisa do dos governos estaduais o ICMS é alto é uma média de 25% agora quando se faz a conta por dentro chega-se a mais de 33% então um terço da conta de luz é ICMS então os estados tem sim como contribuir nesse sentido nós estamos recebendo ao longo do último mês bancadas de deputados estaduais questionando o valor da tarifa de energia e o governo do estado ele tem como dar uma contribuição concreta reavaliando o ICMS que é altíssimo na conta de energia e o terceiro ponto é o que o nosso presidente do conselho nacional de consumidor colocou aqui o subsídio o subsídio é um outro ponto que distorce a conta de luz ou seja nós do setor elétrico estamos recolhendo recursos na conta de energia para pagar subsídio a outros setores da economia se nós estamos com a tarifa alta buscando desonerar essa tarifa nós temos que fazer a correta alocação do subsídio a agência nacional de energia elétrica não é contra subsídio se formos olhar cada subsídio cada subsídio tem sua ração de ser essa análise de mérito deve ser feita pelo formulador da política pública mas o que nós defendemos é que esse subsídio não seja recolhido na conta de energia é como o presidente do CONACEN colocou isso vá para o contribuinte não para o consumidor aí é uma avaliação do formulador da política pública uma ação concreta nesse sentido já está acontecendo o subsídio hoje na tarifa representa em 2019 o subsídio do setor elétrico 20.2 bi na tarifa está alocado desses 20.2 17 bi porque temos receitas do setor que ajudam a custear o subsídio então 17 bi está na tarifa hoje foi endereçado pelo governo já retirada de paulatina 20% ao ano do subsídio do consumidor rural e do serviço público de água e esgoto isso dá uma conta de 4 bi e 500 então vamos retirar esses 4 bi e 500 paulatinamente ao longo de 5 anos dá uma ordem uma escala de 20% ao ano isso se traduzindo em tarifa dá algo em torno de 0,5% ao ano de redução tarifária então essa agenda que podemos classificá-la como o tripé da desoneração da tarifa ela passa por a ação do governo do estado com ICMS a ação do governo executivo com custo de geração e a ação também do congresso nacional com os subsídios a agência ela é um ator nesse processo mas como vocês podem ver a solução não está aqui mas nós temos um protagonismo nesse processo e o nosso principal papel é a transparência e diante disso nós lançamos no final do ano passado um aplicativo que pode ser baixado no celular que é o Anel Consumidor o Anel Consumidor ele se propõe primeiro disponibilizar a ouvidoria da agência aos consumidores e segundo é o papel da transparência do esclarecimento o consumidor pode saber na sua conta de luz o quanto está indo para cada segmento então diante dessa conscientização a gente consegue mobilizar os diversos segmentos para que tenhamos um foco que é a modicidade tarifária que é a desoneração da conta de luz doutor André é só fazer uma uma correção com relação a retirada da do da conta de desenvolvimento da CDE quando eu coloquei os 2.7 é referido ao decreto 7945 com relação a conta CR é o trabalho colocado que ainda está em andamento e que não refletiu ainda nesse reajuste tarifário que sa figure nos próximos perfeito o que está bem colocado então em votação acompanho o relator voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da NU distribuição Rio a vigorar a partir de 15 de março de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de energia de 9,70% sendo 9,65% para o de alta tensão e 9,72% para o de baixa tensão e os demais itens conforme o dispositivo de voto do diretor relator bom senhores vamos propor a suspensão da reunião mas doutora Elisa eu gostaria de em nome da ANEL parabenizar todas as mulheres dia 8 foi o dia internacional da mulher e em nome da ANEL gostaria de homenagear e parabenizar importante o seu registro inclusive ontem nós fizemos um workshop para homenagear as mulheres celebrando o dia internacional da mulher então vamos interromper a reunião e retomar as 14h30 obrigado bom almoço a todos a todos